Música 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 Deixa eu ver o que você tá fazendo aqui, ó Tô com a minha família, pra que tomar o senhor da minha mão? Preciso ver o que você tá fazendo Tá achando ruim? Calma, deixa eu ver aqui Mas eu tô te falando Que eu só tô falando com a minha família É, vai que você tá fazendo alguma mesquinha aqui Nossa, você machucou a minha mão Por que eu machucar tua mão? Desculpa É, presta atenção Música Nossa mãe, o congresso do jovem está maravilhoso Sério, a mocidade tá toda reunida A gente tá saindo bastante Que benção, né? E a mocidade está toda reunida Assim, a gente tá fazendo bastante coisa, né? Vigilizando na rua, a gente tá saindo bastante Tá dando muita coisa Nossa, benção de Deus mesmo, né? É tão lindo e jovem tá unido, né? Assim, pra cotuar, né? É, a mocidade Nossa, eu sempre tô dando a palavra lá E tô desenvolvendo bastante Gente, é um amor de desenvolvimento muito bom Que Deus É um amor de desenvolvimento muito bom Isso mesmo, filha, deixa Deus te usar mesmo lá no jovem Isso é uma coisa muito amor emotiva, né? É Pra todos estar ali, né? Na presença do Senhor Ai! Deixa eu falar Tudo bem, filho? Desculpa, né? Que eu tenho muita força Desculpa, eu não queria te machucar É que essa célula tá sendo muito mal frequentada, sabe? Tá aí uns caras lá Que eu já conheço há algum tempo aí De uma quebrada aí Mas eles não são muita boa gente, não Não gosto que a Teresa vá lá Não, é benção É Deus usando ela lá com o jovem lá Isso é muito bom pra eles É, mas eu não tô de olho lá, viu? Parece que tá sendo muito bem frequentado lá, não? Continua firme, filho Continua fazendo a obra de Deus Lá com o jovem E aí Obrigada por me visitar Me dá, né? Quando você ficar sozinha Quando você ficar... Cuidado que você vai mexendo no telefone, meu Tchau Tchau, sogra Fica com Deus, viu? Tchau Você cuida Você também Amanhã eu tô aí, viu? Tchau E aí, mãezinha Então, filha, eu tava observando tudo o que tá acontecendo E eu queria te dar um conselho E... Pode falar Esse Will aí Ele não vai ser um bom marido pra você Todas as atitudes dele, tudo que ele reage, como ele faz com você Tudo leva Acreditar que ele vai ser um péssimo marido Lá na frente ele vai querer até te bater E... Mãe, do que que você tá falando? Nada a ver Ele tava só brincando Foi por causa do beliscão Você pode olhar que não tá nem roxo Nem doeu Ele só brinca Filha, você tem que ver uma coisa Que... Desde o namoro você já observa quem que a pessoa vai ser lá na frente Se agora ele reage com você dessa forma Ele tá dando todos os sinais que ele não presta Que você vai sofrer muito E eu tô falando isso por experiência própria Porque eu sei como que essas pessoas Lá na frente ele vai demonstrar coisas piores pra você E você vai se arrepender muito de ter casado com ele Então você escuta os conselhos da tua mãe Você sabe que eu já tenho experiência nessa parte É melhor obedecer do que sacrificar Pra que lá na frente você não venha chorar Eu não quero ver você sofrendo Eu quero ver você feliz Tá bom? Até amanhã Ai, gente, pode ir já Me arrumei direito Você tá com calor? Onde que você tá? Você tá no Rio de Janeiro? Você tá no deserto do Saara pra você tá com essa roupa aí? Ué, qual que é o problema? Tira a mão dali Pô, amarra esse negócio direito Olha aí, ó Quase não parece aqui Meu cabelo cobre Não importa Eu quero que você amarre Falta de respeito comigo Por que falta de respeito? Eu sou de que eu saia com você desse jeito Parece uma piriguete Piriguete? Tá normal Ô, amor Só troca, por favor Eu não vou trocar Tá confortável assim Por que que eu vou colocar outra? Você vai querer ir assim? Sim Então beleza Então a nossa noite vai ser uma porcaria É, normalmente eu tenho muito esse cheiro do sétimo Mas eu tô pensando pra ver se ainda dá certo ir na terça Você gostou? Quer levar pra casa? Então o que que você tá falando? O que que você tá olhando pra ele? Ah, amor Acho que eu me extraí Tava meio perdida Acho que eu não dormi Gostou? Ah, não lhe me direito Gostou? Sentiu uma traída Pra aquele homem Com o braço machucado? Claro que não Fala lá Tá vendo o homem tá perecendo aqui na terra E você tá aí Olhando, encarando o cara Nem sabe se o cara é casado Se o cara tem namorado É noiva Você tá com ciúmes? Tô com ciúmes nada É, Teresa Você veio com esse vestido curto aí Pra ficar chamando a atenção de homem, né? Claro que não Will, claro que não Eu não fiz isso pra chamar a atenção de ninguém Ah, tira a mão pra mim aqui Vai, fica olhando Fica dando risadinha mesmo Você não tem respeito por mim Vou fazer a mesma coisa Quando vem uma mulher aqui Vou ficar olhando pra ela Pra ver se você vai gostar É, agora você fecha a cara, né? Ficou com essa cara aí de lavada Gostou dele? Eu vou chamar ele pra vir aqui na mesa Você quer que eu chamar ele? Para isso, para, senta Ficou com essa cara Ficou com essa cara Ficou com essa cara Só você mesmo A falta de respeito Tá vindo só da tua parte O cara tá bem de boa aí Meu Deus, Will O que você tá fazendo aqui? O que eu não fiz aqui? Você me proibiu de entrar aqui? Claro que sim Eu falei pro porteiro Não deixava você entrar É, por isso que eu pulei o muro Tinha várias cercas elétricas Eu poderia ter morrido Mas tudo isso que eu fiz Foi por amor a você Meu Deus Eu não quero ver você Eu já falei que eu não quero Conversar com você E você não consegue entender Para! Esse afastamento que você teve de mim Me causou vários problemas Olha, inclusive Olha a minha vista como tá Eu fui no médico Ele me colocou óculos Óculos, Will É, óculos A sua vista ficou boa Não, não é boa Afetou tudo meus olhos Por favor Me desculpa Não, por favor Eu não quero saber de você Vai pra sua casa E não apareça mais aqui Olha o que eu trouxe pra você Por favor Me recebe de volta, Tereza Por favor Não, William Eu não quero Olha Me respeita, tá? Tereza Por favor, Tereza Eu te amo Por favor Recebe eu de volta Eu te amo Eu faço tudo por você Você é meu xixu Por favor, Tereza Olha as flores que eu trouxe pra você Olha o dinheiro que eu tinha Eu comprei pra você Por favor Tereza, eu amo você, Tereza Ah, mas você não faz mal Me desculpa Eu faço isso porque eu amo E me importo com você Por favor Por favor Dá uma chance pra gente Você sabe que eu sou louca por você Por favor, Tereza Você vai ser a mulher mais feliz do mundo Por favor Por favor Me dá mais uma chance Por favor Por favor Me dá mais uma chance, Tereza Não Você vai dar mais uma chance pra gente Mas não faz as coisas mais Tá bom Você vai dar mais uma chance pra gente? Me dá um abraço então Obrigada, Tereza Você vai ser a mulher mais feliz do mundo, tá bom? Tá bom? Eu te amo Abraço Obrigada 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 Gente, mas peraí O Jeremias, ele sabe contar muitas piadas, né? Vai, conta deles Vou contar uma Acho que duas aqui pra vocês Vocês sabem porque o menino Ele atende ao telefone deitado? Não Não sabem? Pra não cair a ligação A outra Deixa eu ver a outra aqui O que que o relógio falou pra Tora? Ah, essa vocês sabem sim Oito horas Oito horas Oito horas, entendeu? Oito horas É oito horas Deixa eu falar Fica dando risada, hein? Pra homens dos outros Que? Você tá vendo que você tá desrespeitando o esposo da Mariana? Não, meu filho Não, capaz Eu não ligo pra isso Eu não ligo, né? Não, não, é só Eu ligo Eu ligo É Tá na hora da gente ir, tá tarde, né? É A gente tem um horário marcado Mas a gente vai acabar de chegar, pode ficar Não, já tá tarde É Tchau, gente Até mais Não, não, eles sabem o caminho de volta Pode ficar aí O que que foi isso que você fez na frente dos meus amigos? Pô, eu me senti totalmente desrespeitado por você Em que momento dessa conversa desrespeitei você, Will? Primeiro que você ficou dando risadinha pra ele Ficou dando risadinha Gostaria que a Mariana estivesse fazendo isso? Eu estivesse toda abertinha aqui pra ela? Ficasse dando risadinha porque ela falasse pra mim? E outra coisa, você ficar aí com a perna toda levantada assim, ó Você acha o quê? Que isso não é uma falta de respeito comigo? E se eu tivesse de shorts aqui e ficasse assim, ó Você ia gostar? Você ia gostar? Não ia Você coloca no meu lugar Poxa, eu não tô fazendo isso por mal Eu faço isso porque eu amo você Tô cansado de falar que eu amo você Só me senti desrespeitado Poderia se colocar no meu lugar um pouco? Nossa, Will, mas você me bateu Desculpa Minha intenção não era essa Tereza, poxa, eu nunca machucaria você porque eu quero Poxa, você coloca no meu lugar, meu amor Só me senti desrespeitado Poxa, você poderia entender um pouco o meu lado Mas eu não vi por esse lado, seu... Claro que você não viu Porque você não tá no meu lugar Não chora, desculpa desrespeitar você Eu não queria Tá bom, tá bom Tereza Você só tinha hoje que eu tava... Tá bom Tereza Desculpa, meu amor, meu amor Tá bom Tereza Tá bom Tereza Eu não vou mais fazer isso Eu não vou mais fazer isso Eu não vou mais fazer uma risadinha pra homem Ó Tereza, ó Tereza Tremendo Tereza Desculpa, né? Desculpa 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 Chegamos Obrigada, amiga, por me levar pra esse aí Eu tava precisando muito É, eu vi que você anda bem triste, sabe? Eu preciso te falar uma coisa, Tereza Você não é mais aquela Tereza feliz, alegre Que, sabe, contagia as pessoas com a sua alegria Você anda triste, magoada, cabeça baixa Você não conversa mais com as pessoas E você é bem sincera O que tá fazendo você ser assim é esse seu namoro Esse seu namoro sem futuro Olha o que ele fez com você Ele não deixou você rir da piada do Jeremias Uma coisa normal Te deu um tapa na mão Um absurdo Imagina, Tereza, se ele faz isso com você no namoro Imagina quando vocês casarem, amiga Imagina como vai ser ele vai te bater A minha mãe falou a mesma coisa Tá vendo? Todo mundo que vê esse seu relacionamento fala As pessoas falam de você Na igreja falam de você Você nem tá indo mais pra igreja Ele tá te afastando de Deus E se um namoro te afasta de Deus Já é um mau sinal de que não é da vontade de Deus Amiga, é que eu amo ele Eu sei que ele às vezes é exclusivo Mas eu acho que é a forma dele de se expressar Eu não sei Amiga, o amor não funciona assim Você tá apaixonada só Você tá iludida com ele Mas o amor ele se constrói É como uma rosa Você vai preferir olhar pros seus sentimentos Casar um dia com ele E arriscar Arriscar a sua vida inteira Imagina, amiga Você tá se deixando se apaixonar Você tá se envolvendo mais E quanto mais se envolve Mais é difícil depois pra terminar Olha, amiga, o meu papel aqui é só te aconselhar Você vê se você quer ouvir Se você não quer Se compensa pra você Que com certeza compensa esse conselho E pensa bem se é isso que você quer pra sua vida Porque se você continuar com ele Olha, eu sinto muito Só vai piorar as coisas Eu vou pensar no que você tá falando, amiga Porque é extremamente difícil pra mim Eu sei, amiga É só você olhar as suas tias Elas passaram por tudo que você passou Um namoracinho, um namorado abusivo Manipulador E depois que casaram, aconteceu o quê? Você sabe, né? Foi tragédia Então Pense bem, amiga Obrigada pela carona, tá? De nada, amiga Fica com Deus, tá bom? Você também Amém Acoma Acho que ela tem razão. William, pode vir aqui em casa um pouquinho, a gente precisa conversar. Oi, minha Teresinha. O que que foi? Tudo bem com você? Como que você tá? William... Você tá bem? Eu preciso conversar com você. Durante algumas semanas, meses, no nosso relacionamento, eu ando percebendo algumas coisas que pra mim não estão muito legais. Alguns jeitos seus que me incomodam, algumas atitudes muito agressivas, coisas que às vezes até que você me machuca e eu tô muito desconfortável. Às vezes eu fico muito triste e todas as pessoas me falam que eu tô diferente, que eu tô pra baixo, a minha família não me reconhece mais e, pra ser sincera, eu não me reconheço mais, William. Então... Eu acho que é muito difícil pra mim, porque eu realmente amo você. Só que eu tomei uma decisão. Só que eu tomei uma decisão. William, deixa eu terminar. Não, mas o que eu vou falar é muito mais sério do que isso. Adivinha o que que eu comprei? O que? As nossas alianças de casamento. Não, já tá tudo certo. Eu vou te mostrar a foto. Sim. E sabe onde a gente vai casar? Na praia. Onde você me falou que você queria casar. Na praia. Sim. E eu tenho um amigo meu que ele tem um helicóptero. E o helicóptero vai passar assim, escrevendo seu nome no céu. Eu não tô entendendo a carta. Sim. Quer ver? Calma, eu vou te mostrar. Já tá tudo certo. Toda a minha economia, eu já gastei, eu já fiz tudo isso. Quer ver? Você vai amar. É o que você me falou. Eu quero teu sonho, casar na praia e tudo mais. Um evento grande. Quer ver, ó. Olha as fotos aqui, ó. Sério? Eu estava pensando em um bip de encasamento? Sim. Óbvio. Eu quero você pra sempre. Eu quero cuidar de você e ser melhor a cada dia. Olha. Olha essa daqui. Sabe, meu amor, eu quero que você saiba que eu amo você mais que tudo. E eu sempre quero cuidar de você, independente de qualquer coisa. E se eu errar com você, eu quero ter a oportunidade de me redimir sempre. Porque eu amo você. Sabe? Vai ter o pedido, claro, pra todo mundo, formalmente. Um restaurante muito chique, muito bonito. Sabe? Aliança bonitinha. Eu até contratei uma banda pra cantar a tua música favorita, Fire No Fire. Ah, meu amor, você vai amar. Você vai amar. Eu chamei os cantores. Ai, vai ser tão lindo, amor. Vai ser tão lindo. Vai ser espetacular. Eu acho que em dois, três meses, no máximo chutando, a gente já tá casado. Nossa casinha. Sim, meu amor. Claro. Eu até tava pensando em te dar um carro pra você ir pro teu trabalho, sair com as tuas amigas. Mas tranquilo, né? Um carro. Sim. Claro, um carro. Nossa, meu amor, você vai gostar tanto, sabe? Eu já tava pensando em alugar um vestido muito lindo pra você. vermelho, assim, ó. Aquela coisa mais linda. Porque branco já tá muito chutado e tudo mais. Um vermelho, assim, sabe? Brilhante. Entrando, assim, ó. Na praia. Bonita. E depois que todo mundo... Ai, pô. Maravilha, assim. Todo mundo junto, sabe? Ai, vai ficar tão legal, amor. Do teu sonho. Do jeitinho que você queria, sabe? É. E o carro. E o carro vai ser vermelho também. Da cor que você mais gosta, sabe? Eu tava pensando em você ir no salão também. Eu quero pagar um salão pra você. Pra você arrumar teu cabelo. Pra você hidratar. A tua pele. A tua sobrancelha. As tuas unhas. Tá bom? Que que você acha? Eu vou chamar aquela tua amiga que faz sobrancelha também. Então, vamos planejar. Do jeitinho que você quer. Vai escrevendo aqui o que você mais quer, né? Vai escrevendo a prioridade. Eu não acredito que você lembrou que eu queria casar na praia e... Puxa, amor. Eu sempre lembro. Você me surpreendeu. Obrigada. De nada. Você quer comer alguma coisa? Não. Vamos alinhar, então. Se a gente vai casar dois, três meses, que você falou. Então, tá. Eu quero esse arranjo aqui, ó. Cor clara, assim. Uma coisa bem linda, tipo, natural. Ah, então, beleza. Do jeitinho que você quer. Ok, ok. Aqui. Dá o ok. Isso. Arrasta de baixo pra cima. Não, aqui. Daqui de baixo. Oi, mãe. Oi, filha. Tudo bem? Mãe, eu sei que a senhora tem uma visão um pouco errada dele e não apoia tanto, mas eu vou casar. Não. O William me pediu em casamento. Não, eu não tô ouvindo isso. Você quer casar com ele? Quero, mãe. Quero muito. Filha, esse casamento não vai dar certo. Ai, mãe, que horror. Você nunca escuta os conselhos que eu sempre tenho te dado. Lá na frente, você vai sofrer muito. Eu tô proibendo isso. Mas tá maldiçando o meu casamento que nem aconteceu ainda. Não, não é amaldiçoar. Você vai se arrepender tanto de, pô, você não ouvir os conselhos. Esse homem, ele não presta. Esse Will não presta. Ele não vale nada. Sim. Ele vai te fazer você sofrer muito lá no futuro. Não, eu não acho que ele vai me fazer sofrer. Ele errou algumas vezes, mas ele mudou. Ele não vai fazer mais nada. Eu só quero que você saiba de uma coisa. Eu não apoio. Não tenha minha bênção. Eu não vou te abençoar. Porque eu sou totalmente contra esse casamento. Filha, eu não tô te jogando praga. Não é te amaldiçoar. Eu tô sentindo, filha. Eu tô sentindo tragédia lá na frente. E eu não quero ver você sofrer. Eu não quero isso na sua vida. Mãe, olha, William, ele disse que vai vir aqui. Eu espero que a senhora comece a se acostumar com a ideia que a gente vai se casar e aprender a gostar dele. Porque ele não é uma senhora de casar o que aconteceu. Não, eu não tô sentindo dentro de mim. Ele chegou. Se comporta, mãe. Por favor, trata ele bem. Tenta, pelo amor de Deus. Oi, amor, tudo bem? Com licença. Tudo bem? Então, dona Lídia, eu queria conversar com a senhora. Eu gostaria muito de pedir a mão da sua filha em casamento. Sabe? Presta a sua mão com todo respeito. Se a senhora me concedesse essa oportunidade de fazer a sua filha feliz, eu ia ser o homem mais feliz do mundo. E cuidar da sua filha todos os dias, todas as manhãs, todas as noites, o tempo todo. Enquanto eu estiver respirando aqui nessa terra, eu vou cuidar dela. E eu tenho muito que agradecer a senhora. A senhora por ter feito esse bebezinho aqui na terra. Porque é a mulher que me faz feliz. É a mulher que eu quero respeitar, cuidar, zelar, todos os dias. E eu tô até pensando em comprar um apartamento, uma casa, sabe? Eu não sei se eu posso confiar em você. Mas não fique na dúvida, pode confiar em mim. Eu tô abrindo meu coração, eu tô sendo verdadeiro, calmo, passivo aqui. Tranquilo, porque eu realmente amo a sua filha demais. E ela me traz o melhor de mim, que é a mansidão, a paz, o respeito, a reciprocidade pelo próximo. A senhora pode me conceder essa oportunidade? Ô filha, é isso que você quer? Sim mãe, é isso que eu quero sim. Tem certeza? Então filha, eu vou deixar essa casa aqui pra você, tá? Que? É, vou deixar essa casa pra você. E eu vou embora pro sítio. Porque lá, eu sei que lá é meu lugar, é lá que eu quero viver. Por que a senhora não fica aqui com a gente? É o meu sonho tá lá. Tá. Então, essa casa é tua. E mesmo que você não fosse casado, eu já ia embora pra lá. Porque tudo que eu quero é... a minha vida é lá mesmo. Então tá gente, eu vou lá e vou dar banho no meu hamster. Mas dona Lídia, o hamster não toma banho. Mas o meu ele é higiênico e ele toma banho. E ele é cheiroso também, tá? Nossa, desculpa. Eu vou lá e vou lá e vou lá e vou lá e vou lá. Poxa, olha o jeito que ela me trata. Vamos mudar o quadro no qual a gente tá. Ela tem uma visão super errada de mim. Acha que eu sou grosso, bruto. Eu não sei o que passa na cabeça dela. Mas vamos tranquilizar ela. Fala que eu te dou chocolate, que eu te dou presente, que eu te dou comida, que você pede camiseta. Fala qualquer coisa pra ela acreditar que eu sou uma boa pessoa pra você. Porque senão, imagina, pensa comigo. É pra um bem maior. Imagina, ela tá lá, não morte, não sei aonde que ela vai. E fica preocupada com você. Tem um infarto, um AVC e ela morre. É, é pro bem dela. Viu só como eu tô fazendo mais uma coisa pensando nos outros? Mas eu não quero mentir pra ela, não. Mas amor, é pra um bem maior. Você quer perder sua mãe? Você quer que ela tenha um infarto? Claro que não. Fulminante? Não. Então, amor. Tudo isso é pro bem dela, pra ela ficar tranquila. Não é mais fácil você tranquilizar ela. Porque a cabeça dela vai ficar mil lá. E longe da gente. A gente não vai poder fazer nada se ela morrer. Só receber a notícia, ó. Sua mãe tá morta aqui. Ô Tereza, por favor. Tá bom, amor. Eu vou falar pra ela assim. Pra ela não ficar pra ela, eu vou no mercadinho lá. Aqui que tem aqui perto. Vou buscar um pote de café e vou passar pra ela ali, tá bom? Mais uma vez, pensando nos outros. Tá bom? Você é incrível. Eu sei. Você também. Tá bom? Vai lá e fala isso. Simplesmente não tem problema. Tá bom? Tinha um novo Tereza. Já volta, viu? Se cuida. Mãe, a história é essa de hamster? Ah, eu só falo uma desculpa lá porque eu não queria ficar perto dele. Mas hamster tomar banho, mãe? Da onde isso? É só pra mim sair de perto mesmo. Pois é, eu tomo uma desculpa melhor, né? Viu, mãe? O Will, ele faz tanta coisa por mim, sabe? Me dá chocolate, me leva em um restaurante super incrível, paga tudo. Sempre me mima da melhor forma possível. Ai, ele é um amor. Então você é dessas que se conquista pela barriga? Não, né mãe? Eu só tô falando que ele faz muita coisa por mim. Fora a comida, ele me trata super bem. Sempre cuida de mim com tudo que ele pode, assim. Ele é muito fofo. Olha, ele não me engana. Eu não gosto dele. Ó, ele foi lá no mercado pra comprar um café só pra passar pra senhora. Ele vai trazer aqui, tá? Eu não quero. Que isso, mãe? Por que não? Vai que ele coloca veneno. Ai, mãe. Da onde que você tira essas ideias? Ele não é um louco psicopata, não. Por favor, dá uma segunda chance pra ele, mãe. Ah, filho, eu... Eu não quero, não. Mas tá bom, tá? Deixa pra lá. Não quero café, não quero nada dele. Nada que vem dele. Senhora, também é difícil, viu? Ei, eu já não te falei? Tá. O que você ficou se entregando pra aquele garçom, hein, sua oferecida? Eu não tava me entregando coisa nenhuma. Tava sim. Para de mentir pra mim. Ei, Teresa. Para de mentir pra mim. Vai, se solta. Ai, eu acho que a gente tá pra minha mãe ficar falando abobrinha na minha cabeça. Tô sonhando com isso. Ô, filha, eu queria te dar mais um conselho, né, dentre muitos conselhos que eu já te dei. Eu queria que você lesse a Bíblia lá em 1 Coríntios, capítulo 13, verso 4. Mãe, eu sei que fala esse versículo. Inclusive, nesse mesmo capítulo fala que o amor tudo suporta e tudo sofre também, tá? Toma muito cuidado pra você não distorcer a Palavra do Senhor. Porque o diabo, quando foi confrontar Jesus lá no deserto, ele usou a própria Palavra do Senhor. Mãe, sabe o que que é? Eu tô cansada já. A senhora fica toda hora falando alguma coisa no meu relacionamento. Eu já entendi que a senhora não é pra você. Só que, infelizmente, pra senhora, eu vou casar. Não adianta, não tem o que você fala. Eu quero que você pare de se entrar no meu tritão. Eu nunca vou desistir de estar abrindo os teus olhos. Pra que lá na frente você não venha a sofrer. Tá, mãe, tá bom. E se eu tô, eu acordei bem hoje, eu não quero fazer nada. Escuta os conselhos, filho. Então, Teresa, o que que você queria falar pra gente? O que que era tão importante? Bom, pessoal, o motivo que eu chamei vocês é muito especial e eu não vou enrolar muito. Eu quero que vocês sejam os meus padrinhos. Padrinhos de casamento? Você vai casar? É, gente. Que cara essa? É. Ó, Teresa, eu vou ser sincero com você. Eu sou homem e eu sei muito bem o que se passa na cabeça de um homem. Então, pelas atitudes que eu vejo o Will te tratando, não só tratando você, mas com visitas também, eu acho que ele não vai ser um bom marido pra você. Eu não, eu acho não, eu tenho certeza. Você vai sofrer nesse relacionamento se você continuar, se você casar. Então, se eu fosse você, eu caía fora, não casava com o Will. É verdade, Teresa, eu não faço a escolha errada, porque depois você vai pagar o preço. É. Ó, o Jeremias, ele é homem, ele sabe como que os homens pensam, como que funcionam, entendeu? Amiga, fala a verdade, você é quem encheu a cabeça dele com isso, né? Não, ele tá vendo? Eu não conheci ele. Eu vi aquele dia que ele tratou mal você aqui na nossa frente, mas e se ele faz isso na frente? Não. Nas visitas, imagina entre quatro paredes, vocês são cinco, o que ele pode fazer com você? Claro que não, gente, ele não é um monstro. Já não basta minha mãe falando esse tipo de coisa, olha. Foi algumas atitudes dele só. Ele é uma pessoa ótima, ele já melhorou muito, sabe? Teresa, não é só a gente que tá vendo, Teresa, é outras pessoas também. É verdade. Olha, amiga, não faça a escolha errada, que depois você vai pagar o preço. É, Teresa, ó, quem avisa amigo é, tá? É verdade. Bom, ele é uma boa pessoa, eu tô mudando ele, ele também já melhorou tanto, então... Desculpa, gente, eu não concordo com vocês. Bom, essa historinha de mudança eu já ouvi, então, tá bom. É, me entendo muito errado. Mas se é assim, a gente aceita, né? Claro. É, se é o que você realmente quer, vai sempre ser sua madrinha. Não, mas tá bom. Eu fiz uma torta, vocês querem tomar um café? Aham, sim. Vamo ali na cozinha, então. Tô. Nossa, meu Deus. Que sujo que tá com um negócio daqui, ó. Meu Deus do céu. Que merda é essa que você tá vendo no meu celular? Tô vendo nada aqui, não. Eu vi que você tava vendo uma mulher aí pelada. Que mulher? Me dá aqui do celular. Me dá aqui do celular. Eu não vou falar nada, não. Tô falando que eu não vi nada. Sato. Foi só um sonho. William nunca fará isso comigo. A gente precisa casar o quanto antes. A minha mãe tá indo viajar pra outro estado e ela vai ficar um tempo fora. Se a gente não casar agora, é só ano que vem. Vamo acelerar esse processo? Vamo casar agora nem que seja só no cartório mesmo. Will, e a festa? E todos os preparativos? Os arranjos que eu tenho que ver? O artigo de noiva na praia que você me prometeu? Tereza, o problema é a ocasião, Tereza. Eu queria fazer tudo isso pra você, mas agora não dá. Bom, se você quiser a gente adia. Então você não quer ficar o tempo todo comigo? Eu quero. Você não quer ficar todos os dias olhando pra mim? Claro que sim. Conversando comigo, dormindo do meu lado, sendo a minha esposa, sendo a minha mulher. Se você não quer isso quanto eu quero, tudo bem. A gente espera no ano que vem. Não. Seja o que Deus quiser, eu posso sofrer um acidente ali na rua. Pode acontecer qualquer coisa comigo. Não, não, Willian. Eu quero sim, mas então a gente vai ter que casar no cartório? Tereza, o que eu mais quero é casar com você. Quando a gente for renovar as nossas votos, a gente faz tudo aquilo que você queria. Tudo aquilo que você arquitetou na tua cabeça. A gente faz, e até melhor. Só que num momento a gente precisa casar o quanto antes pra ontem. Você não me ama? Você não quer ficar comigo? Claro que eu amo você. Sim. Então... Eu vou te dar tudo o que você pediu. Só tenha paciência. Quando a gente renovar os nossos votos, tudo vai ficar melhor. Tá bom? Confia em mim, eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Me dá essa oportunidade, tá bom? Um abraço, meu amor. Um abraço, meu amor. Com a mulher, com a mulher que me faz feliz, com a mulher que me faz melhor. Você é mais bonita que essa natureza inteira. Eu prometo pra você que você nunca, nunca vai se arrepender por essa decisão que você tá tomando. Em me fazer feliz. E o compromisso que eu vou assumir de fazer você a mulher mais feliz do mundo. Eu prometo pra você, tá bom? Você nunca mais, nunca mais vai se decepcionar comigo. Eu vou te fazer a mulher mais feliz do mundo. Você tá preparado? Tá. Um dia a dia mais feliz das nossas vidas. Tá bom? Vamos lá? Só vou pegar um negócio aqui no caso e já volto, tá bom? Eu te amo, meu amor. Te amo muito, Teresa. Te amo. Te amo, viu? Te amo. Obrigada, senhor. O senhor me deu a pessoa mais incrível do universo. Boa tarde a todos. Estamos aqui hoje para celebrar as melhores coisas da vida. Estamos aqui para celebrar o amor, a confiança e a esperança. Então passemos a confirmação daquilo que já existe. Senhor William Abidião e senhorita Teresa de Lima, vocês já foram muitas coisas um do outro. Amigos, companheiros, namorados e noivos. Agora, com as palavras que vocês estão prestes a trocar, vocês passarão para a próxima fase. Pois com estes votos, vocês estarão dizendo ao mundo, este é meu esposo e esta é minha esposa. William Abidião, é de livre e espontânea vontade que você aceita a Teresa de Lima como sua companheira em matrimônio? Não, estou brincando. Estou brincando, estou brincando. Infelizmente, o senhor William não tem certeza sobre o casamento, então nós teremos que cancelar esta reunião. Não, não. Estava só brincando. Sim, senhor William, mas você não tem certeza se você quer estar casado, então nós temos que cancelar esta reunião. Claro que não, doutora. Estava só brincando. Foi só uma brincadeira. Vamos continuar o casamento, o que é isso? Isso aqui é um ambiente sério, senhor William. Se o senhor está de brincadeira, então eu sugiro que o senhor repense melhor sobre este matrimônio. Doutora, eu estou explicando para a senhora que foi apenas uma brincadeira. Eu já tomei a minha decisão. William, calma. A senhora vai fazer eu pagar de novo? De novo, diz por favor. Se o senhor não quiser ser preso, é melhor o senhor se acalmar. Que ser preso, doutora? Você está abrindo. A reunião está cancelada, todos podem ir para cá. Só um minutinho. Doutora, a senhora está de brincadeira com a minha cara, hein? Eu já falei, vou lá. Não, não, não. Já falei, vou lá. Mas eu vou pagar de novo. Calma, mulher. Me solta, me solta, me solta. Você pode ir preso, brincadeira comigo. Olha, doutora. Doutora. Calma. Meu Deus, amiga. É isso que você quer para a sua vida? Olha isso, olha o que ele fez. A gente não falou que ela não me engano. Eu não tinha nem aqui que pensar. Vamos com a hora dele. Vamos, vem. Calma, fica calma. Amiga! Abre a porta! O que foi, Maria? Eu preciso falar com você. Eu já sei que você pode falar, mas eu não quero ouvir. Amiga, por favor, você precisa me escutar. A gente precisa falar do que aconteceu ontem. Você nem quis me atender, nem quis falar comigo. Eu não quero falar sobre isso. Eu já sei o que você vai falar. Tereza. Tereza, olha para mim. Isso é um livramento. Olha só. Ele disse não, ela cancelou. Tipo, acho que não era motivo de cancelar, mas ela cancelou por quê? Porque deve ser uma resposta do alto. Deve ser Deus. Te dando um alerta, um aviso. Mariana, você está falando de Deus. Foi só uma brincadeira que ele fez. Ele nem imaginava que a juíza agiu daquele jeito. Eu achei ridículo. Só para tirar dinheiro do povo, isso sim. Tereza, por onde que ela tirou isso? Tereza, você tem mais uma chance de ver que você pode viver melhor. Que você pode ter alguém melhor. Mariana, eu já estou vivendo melhor. Para mim está incrível. Eu quero casar com ele. Você reparou o jeito que ele falou com a juíza? O que que tem? Ela nem se alterou com ele. Ele começou a gritar que nem um louco, batendo a mesa. Olha o escândalo que ele fez. Ele poderia ter ido preso, mas não estava nem aí. Imagina como ele vai fazer com você também? Quando ele fica nervoso com você? Mas eu entendo ele. Eu também fiquei nervosa porque ele só queria resolver a situação. Não sabia como. Acabou se expressando errado. Sei lá, mas ele não queria faltar com respeito. Ele não é assim. Olha, eu fico impressionada com a forma que você não enxerga as coisas. Mariana, eu queria que você enxergasse da forma que eu enxergo. Porque ele é uma boa pessoa e eu quero casar com ele. Mas vocês ficam empacando. Toda hora alguém querendo dar pitaco no lançamento. Tá bom, Deus, tá bom. Se essa é a sua escolha, tudo bem. Sim, essa é a minha escolha, Mariana. Eu queria que você me apoiasse. Pelo menos você. Eu não vou apoiar uma coisa que eu acho totalmente rara. Eu não vou apoiar você ficar com ele nunca. Poxa, minha. Sem mais ninguém o que dizer. Você não vai me escutar. Tá, mas você vai no casamento, né? Eu sei. Sua mãe tá aí, Teresa? Não, ela foi pro sítio já. Faz uns dias. O que aconteceu que você tá sendo? Você sabe o que aconteceu. Não, o que aconteceu? O vestido que se deu lá no cartório. Gritaria, tudo. Meu Deus, que terror. Nem vontade de voltá-la mais. Teresa, fala pra mim. Me desculpa. Eu fiquei muito estressado com aquela juíza, aquela branquela aguada. Que branquela? Ela tá certa. O trabalho dela é um lugar de respeito. E você não deu respeito devido a você. Teresa, ela poderia ter considerado. Ela poderia ter reconsiderado, na verdade. E considerado a brincadeira. Foi só pra descontrair. Não, Liliane. Não tem isso de considerado brincadeirinha, não. Poxa, você tinha que ter falado sério. Era um momento sério. Era o nosso casamento e você estragou tudo. Estragou. Me desculpa. Primeiro que nem foi como eu queria. Nem tava sendo como eu queria. E você estragou a única coisa que a gente tinha. Teresa, foi a situação. Eu te falei que a minha mãe ia viajar e se a gente não casasse agora, a gente saia casada que vem. Pô, eu também não queria isso. Eu queria que o nosso casamento fosse realmente na praia. Tudo bonitinho, que nem eu falei pra você. Poxa, olha aqui pra mim, meu bem. Outra coisa. Eu tenho que ficar disfarçando pra todo mundo que eu tô bem. Que eu achei a sua atitude bacana, normal. Mas não foi normal. Foi ridículo. Você achou que nem um monstro ali, gritando. E aí todo mundo vem falar de você pra mim. E eu tenho que ficar escutando e te defendendo, sendo que... Eles têm razão, Liliane. Teresa, eles não têm razão. E é por isso que eu te amo. Você sempre me defende. Eu tô fazendo o melhor pela gente. Agora eu vou ter que vender tudo. Vou ter que sacrificar tudo pra conseguir pagar de novo o casamento. Mas e a prova que você fez, Liliane? Mas, Teresa, não foi do propósito. Nossa, eu poderia um pouco entender isso. Colocar no meu lugar. Poxa, eu tô sacrificando tudo. Eu não compro mais calça, camiseta, cueca. Nada pra mim. Chinelo, tênis, meia, nada. Poxa, eu tô sacrificando tudo do meu serviço pra conseguir pagar o casamento pra gente. E você ainda por cima reclama. Eu não tô reclamando. Você tá reclamando. Claro que não. Tá bom. Nossa, meu Deus. Tá, Liliane. A gente vai conseguir casar lá? A gente vai conseguir. Só deixa que eu tenho que vender algumas coisas só. Poxa, Teresa. Tá uma dor de chorar. Poxa, Teresa. Eu tô fazendo de tudo pra dar certo. E eu já me desculpei. Poxa, me desculpa agir daquele jeito. Não vai acontecer de novo. Eu vou tentar me controlar porque eu tô com raiva dela. Eu não vou mentir com você. Eu tô com raiva. Mas eu vou me segurar. Meu pai, meu Deus. seu amor, eu entendi você. Desculpa. Todo meu abraço... Eu não penso pra mim. William Abidiel, é de livre e espontânea vontade que você aceita a Tereza de Lima como sua companheira em matrimônio? Sim. Tereza de Lima, é de livre e espontânea vontade que você aceita o William Abidiel como seu companheiro em matrimônio? Sim. Assim sendo, por favor, deem as mãos e prepare-se para dar e receber seus votos de amor que estão entre os maiores presentes da vida. E agora a troca das alianças. As alianças são os símbolos físicos do compromisso do casal e sua ligação emocional e espiritual. Por favor. Essa não é das alianças, isso aqui é a nome de namoro. Eu tive que vender para poder pagar de novo esse casamento. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como sinal que te escolhi. Como sinal que te escolhi. Você será para sempre minha esposa. Você será para sempre a minha esposa. E minha melhor amiga. E a minha melhor amiga. Receba e saiba que eu te amo. Receba e saiba que eu te amo. Pode colocar a aliança. Senhorita Tereza, da mesma forma, repita comigo. William e Dianna. William e Dianna. Eu te dou essa aliança. Eu te dou essa aliança. Como sinal que te escolhi. Como sinal que te escolhi. Você será para sempre meu esposo. Você será para sempre o meu esposo. E o meu melhor amigo. E o meu melhor amigo. Receba e saiba que eu te amo. Receba e saiba que eu te amo. Senhor William e senhora Tereza. Por gentileza, assinem. Os do meu braço. Senhora Tereza. Eu os declaro marido e mulher. Pode beijar a noiva. Eu encerro esta sessão. Parabéns aos meus. Tereza. Tereza. Oi amor. Comida está pronta? Ai, eu não consegui fazer. Você disse que chegava mais tarde. Daí eu agilizei as roupas. Mas eu... Tereza. Eu já não comi direito em casa. Quando eu saí para trabalhar. Pô, agora eu chego e não tenho nada para comer. Eu já deixo lá fazer rápido. O que você ficou fazendo a dia inteira? Eu tinha muita roupa para lavar. E eu preferi agilizar para você ter roupa para trabalhar. Mas eu vou lá. Eu vou lá. Eu vou lá com você. Fizer alguma coisa. Tereza. Termina isso daí, Tereza. E agiliza. Não me faça me arrepender de ter casado com você. Só. Eu não quero ficar com você. Tá, fica aí tranquila. Meu Deus do céu. Mas eu achei que você queria ficar juntinho. Eu não quero ficar juntinho. Eu só quero assistir o filme. Por favor, me respeita. Ô, meu dia de folga. Deixa eu assistir o filme tranquilo. Meu Deus do céu. Mas é que eu estou carente. Mas eu queria ficar com você. Ô, Tereza. Eu estou aqui todos os dias. Para com isso. Me deixa quieto. Está carente. Eu não sei porquê. Nossa, que saco. Chega. Deu? Deu desse assunto, Tereza? Deu? Que saco. Tereza, tira a mão de mim. Vai para o outro quarto. Vai, 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 vai. Que saco, Tereza. Que saco. Vai, Tereza. Sai daqui. Não adianta chorar não, Tereza. Me deixa em paz. Não adianta chorar não. Não adianta chorar não. Eu não vou ficar lendo, velho. Como assim que você não quer, Tereza? Você tá casada, você não pode ficar me negando isso, não. Tá louca? Viu, você esqueceu o que você fez pra mim ontem? O jeito que você me deixou, o jeito que você me empolou... Ah, como você fez isso? Ah, pronto. Tereza, pelo amor de Deus, vai ficar de frescura? Frescura, William? Mulher não é assim, não. Você acha que só chegar e falar e eu vou com você, tá? Sim. Tem que ser assim. Tereza, eu quero você, Tereza. Vamos lá pro quarto. Não, eu já falei que não, William. Não, vá sozinho. Que não, Tereza? Você tá ficando maluca? Vai ficar me negando esse tipo de coisa? Você tá louca da cabeça? Não, eu não tô louca. Só que você acha que pode me tratar do jeito que você quer? Então você vai, né? Ah, vai ser assim então? Vai ser assim? Vai ser assim, Tereza? Bem que o meu amigo João falou mesmo. É muito bom você ter amante. Porque ela faz o que você não faz. Ela sempre tá ali pra você. Eu escutei o que você falou, amante. Tereza, entendo o que você quiser. Vem aqui, William. Conversa comigo. O que você tá falando, amante? Ó, ó, blá blá blá. Tchau. William! William! Não é impossível que eu tô ouvindo uma ocasião essa. Não é impossível que eu tô ouvindo uma ocasião essa. Precisa tomar? Sim. Quem são esses caras aqui no teu telefone? São meus amigos, William. Pois é. Teus amigos? Tereza! Você não tem mais amigos. Você é uma mulher casada. O único amigo seu sou eu. Você tá ficando maluca? Deixar de seguir todo mundo aqui, ó. Você tá de sacanagem? William! Você tá de sacanagem com a minha cara? Precisa! Preciso. William, para de mexer no meu topo. Pode fazer isso. Tira a mão. Tira a mão. São pessoas conhecidas. Para mim parece que não são. Pessoas conhecidas. E para mim não são. Por que eu não sei quem são? Porque você sabe. Você não tá implicando com isso. Agora eu tô implicando. Porque agora você é minha mulher. Minha propriedade. Você é minha. Sério. Fico admirada com a palavra que você age. Bom, eu tô nem aí para o que você acha. O importante é que eu acho. Você é propriedade minha e eu não quero isso. Ponto. Eu vou tirar. Eu sou o objeto, não? É o meu objeto. Minha esposa. Minha. 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 Tá louca? Você tá maluca? Quem que é esse Isaac aqui? Quem que é esse Isaac aqui? Você tá ficando louca? Ontem quando você falou da mãe, você nem pensou, né? Nem se colocou no meu lugar. Ontem eu tava com a cabeça quente, Teresa. E hoje... Com a cabeça quente. Não. Você tá me deixando com a cabeça quente. Você. O que que eu tô fazendo para você? É. Todo dia é um motivo para você ficar comigo. Tudo que eu faço você quer inspecionar, quer limitar. Teresa. Você tá ficando doido. Teresa. Eu fiz um pedido para você ontem. E você me negou. E agora você vai ficar quieta e vai deixar eu fazer o que eu tenho que fazer. Pronto. Acabou. Ó. Quem que é esse cara aqui sem camiseta aqui? Hein? Só sem vergonha. Quem que é esse cara aqui? Quem que é esse cara aqui? É o conhecido. Eu não sei. Conhecido? Eu rebelto esse cara aqui, viu? Eu rebelto. Eu amar esse cara aqui se te mandar uma mensagem, viu? Eu sou maluca. Não precisa, gente, sujeito. Não precisa. Lá no Instagram, lá para ver se tem alguma maguria. Tereza. Oi. Olha aqui para mim. Me desculpa, viu? Por agir desse jeito. É que eu tenho muito emocionante de você. Mas eu vou aprender a controlar isso, tá bom? Não sei não, William. Você tá agindo muito esquisito, esses dias. É? Fecha o olho? Abre. Mexa para você. Sério isso? Sério. Sério. Surpresa. Eu trouxe para você, amor. Só para materializar o meu pedido de desculpa. Poxa. Me desculpa, de verdade mesmo. Não vai mais acontecer, tá bom? Você me desculpa? Vamos ficar bem? Vamos assistir o filmezinho bem, tranquilo, nós dois? A gente pode assistir junto? Com certeza. Você é tudo para mim. Obrigada. Eu queria chocolate mesmo. Poxa, então abre então. Deita aqui. Tá. Coloca o outro filme. Pode escolher. Tá, cadê o controle? Cadê o controle? Ah, tá ali ó. Pega ali pra mim, por favor. Vamos lá, pega ali. Por causa disso, a gente vai ter que ir pra outra cidade. Mas é por uma boa causa, né? Uma oportunidade muito boa. Ah, Mari, mas é muito ruim. Você é minha única amiga. Com quem que eu vou conversar? Você vai fazer isso aí? Ai, amiga, eu sei. Ai, amiga, eu sei. Mas é que... É, não posso perder essa oportunidade. Eu também gosto muito, sabe, de você. Mas eu posso te visitar. Você pode ir lá também. Ai, amiga, eu vou pegar uma bolachinha. Pode tomar fome aqui. Tereza, o que é isso aqui? O que é esse roxo aqui, Tereza? Isso aqui, amiga, não é nada. Não, é porque eu acho que eu morrei. Quem, né, Tereza? Tereza. Pelo amor de Deus, eu ia tentar te batendo. Não. Claro que não. Tereza, o que é? Olha, esse roxo dá um dedo certinho. Ele... Eu já vi ele pegando você assim. Tereza, por favor, se você estiver precisando de socorro, me avisa. Ai, Victoria, você liga pra mim, ó. Tem um policial que mora do meu lado. Tem que prender ele de afera. Não, amiga. Não, não, Tereza. Pelo amor de Deus. Não, não. Se ele estiver te batendo, Tereza, olha, eu não sei o que é capaz de eu fazer. Não, imagina. Amiga. Não, cara. E a sua família, como que tá? Vocês colocaram, você tá sofrendo com ele. Olha a sua cara. Ah, oi. Oi, Willian. Eu tava aí. Tudo bem? Oi, Maria. Tava sim. Sobre o que vocês estão conversando? Sobre o salão, né? O salão lá que eu falei pra ela aí que tá precisando de uma hidratação no seu cabelo. Daí ela disse que vai no salão. É, eu tava escutando, né? Sobre o salão mesmo que vocês estão falando, né? Sim. Uhum. Uhum. Você vai ficar aqui? Uhum. Uhum. Tem algum problema? Vocês estão conversando com algo que eu não posso escutar ou estar presente? Não, não é. Ah, então sem problemas, né? Uhum. Uhum. Tereza, então... Acho que eu vou pra minha casa então, né? Porque eu acho que tá tarde já. Isso. Não. Não, não, não. Tá tarde já. Vai dar cinco horas já. Eu acho que você tá certa. É, eu vou ver aqui. Tá na hora. Tá na hora. Tá certo. É, vai começar a piorar a chuva, eu vou andando. Tá bom? Mas a gente se fala. Qualquer coisa você pode me ligar, tá bom? Pra tudo que você precisar. Uhum. E o Jeremias também tá à disposição pra conversar, tá bom? Tchau, amiga, fica bem. Legal. Vamos deixar aqui. Mega porca que você tem, viu? Deixa aqui nem pra levar na pia. Ô, Cuião, não sei o uso. Olha as coisas que você tá falando. Eu acho. O problema é dela. Que eu não vou deixar as xícaras na casa dela. Eu não me importo. Eu? Não me importo. Eu sou teu esposo. Você é minha esposa. Pega essa xícara aí e leva ela pra cozinha, ó. E desliga essa luz que não é você que paga, né? Não é você que paga a conta de luz. Vamos, vamos. Deixa eu te ajudar pra você não falar que eu sou um monstro. Pronto. Já judei. Renata. Meus filhos. Júlia... Ali, Teresa. Oi, Susto! Eu tô ficando sem roupa, não tenho nada diferente pra vestir, eu queria comprar alguma coisa nova, você consegue me enviar o dinheiro? Tereza, só prende, Tereza. Eu nunca peço isso. Nossa, meu Deus do céu. Ó, pega tudo que eu tenho, 50 reais que eu tenho. Não, mas só isso não dá, dá pra pegar uma blusinha com isso aqui. Tereza, vai em um brechó, vai em um lugar simples. Oxe, quer mais que isso? Eu não tenho mais que isso aqui, eu não tenho, não tenho, não tenho. Que é bom, Tereza. Detalhe, você tem uma hora pra ir e voltar. Uma hora, porque eu levo daí até lá. Tereza, tá bom, vou te dar mais 20 minutos. Uma hora e vinte pra você sair daqui e dar aqui de volta. Não escolha algo feio, brega. Tá bom, Tereza? Obrigada. Pera aí, vamos. Quero você aqui uma hora em volta. Oi, amiga. Oi, amiga. Que bom estaria você aqui. Que linda que tá essa loja. Pois é, tá bem bonitinha. Tô deixando tudo pronto, né? Porque mês que vem eu já tô indo embora. A mulherada vai amar, viu? Uhum. Então, amiga, eu vim ver se eu consigo comprar alguma coisa. Eu conto por 50 reais. Eu tô precisando de roupa. Eu sei que sua loja é chique e tal, mas você não tem nada na boletinha? Você consegue o seu desconto pra mim? Entendi, consigo sim, amiga. Ó, eu tenho essa blusinha aqui que eu acho que vai combinar muito com você. Que linda. Ela tá 50 reais, mas eu posso fazer por... por 29. 29? 29. Pode ser? Talvez. Legal, mas é que eu queria comprar essa parte de baixo. Ah, eu tenho um shorts, como tá esquentando? Shorts, né? Não. Por que, amiga? Você sempre usava shorts? Qual que é o problema? É que eu não combino mais comigo, shorts. Eu acho que me mostra ruim, então. Ah, entendi. E vestido longo, você tem algum? Eu tenho esse aqui, mas ele... Amiga, ele é muito longo, né? Ah, mas ele tá perfeito, fresquinho ainda. Nossa, nada a ver com você, mas... Se você quiser, eu posso fazer por 50. Pode ser, amiga. Pode ser assim, então. Amiga... Você tá precisando de dinheiro? Ah, amiga, eu fico vergonha de falar, mas tô. Porque eu tô sem trabalhar faz tempo e o meu banco é tudo, né? Ele meio... Bom, tá economizando, então. Então, guria, mês que vem já eu vou pro Rio Grande do Sul. E eu tô precisando de alguém pra trabalhar aqui, sabe? Porque eu não vou mais estar aqui, né? E a minha sede vai ser lá e eu vou manter essa lojinha. Você não quer trabalhar aqui? Vai ser bom pra você. Você vai esparecer a cabeça, vai conversar com os clientes. O que você acha? E tem comissão também? Será, Mariana? Ah, eu acho que dá pra você vir. Eu acho que você leva jeito. Eu nunca tinha parado pra pensar nisso. Trabalhar. Amiga, você vai adorar trabalhar aqui. Vem trabalhar comigo. Eu acho que eu quero, então. Ah, então perfeito. Tereza! Eu não te dei um tempo pra você estar lá em casa, não? O que você tá fazendo aqui? O que eu vim fazer aqui? Buscar você, né? Eu te dei um horário pra você vir. Calma. Parece que é uma criança. Não se intrometa. Verão, eu tive que trocar de roupa porque a minha surgiu por causa da chuva. Isso não é problema meu, Tereza. Eu te dei um tempo determinado pra você estar em casa e você não estava lá. Tereza, você vai deixar ele falar assim com você? Não se intrometa. Cuida da sua vida, por favor. Não precisa gritar. A gente tá num lugar aqui. É uma loja. Não precisa gritar. Dane-se. Você é minha esposa. Repetir. Minha. Hein, Tereza? Olha só, William. Acho que é melhor... Não se intrometa. Cuida da sua vida. Cuida da sua vida. Cega, cara. Eu tô assim. Você comprou o que tinha que comprar? Não, não deu certo. Ela tá vendo o preço. Então os 50 reais volta pra mim e a gente vai embora. Ela tá vendo o trabalho. Não precisa ir embora agora. Trabalho? Sim, ela pode trabalhar aqui. Tô precisando de alguém pra... Você tá de brincadeira com a minha cara? Não, eu tô falando com a minha cara. Você pediu pra mim? Você nem falou comigo? Você tá louca? O que precisa pedir pra você? Óbvio que precisa. Eu preciso de dinheiro. Tereza, o que é isso? Não interessa. E o Fuxo? E aí? Pode ficar vendo... Quer ficar vendo os homens? Loja feminina. Loja feminina e as mulheres não tem esposo, não? Não tem homem? Ai, meu Deus do céu. William, tá falando sério? Eu preciso trabalhar. Preciso de dinheiro. Precisa trabalhar? Tá solteira. Vamos pra casa. Tereza. Cala a boca! O que é que é? Vamos pra casa. Vai te chamar a polícia? Eu não sou chamada, vai bater nela. O que que eu faço? Eu já não falei pra você que saco. Eu tenho que vir aqui buscar você. Solta. Ei, Tereza. A não me desobedecer. Escutou? Escutou, Tereza? Escutou, Tereza? Isso daqui é pra você aprender. A não me desobedecer mais. Agora vamos pra casa. E você tem que pedir mais permissão pra mim. Escutou? Tudo que você for fazer, você tem que pedir pra mim. Ei, Tereza. Saco! Tereza. Eu trouxe um cafezinho pra você. Um chocolate que eu fui buscar na chuva. A pé. A 13 quadros daqui. É o teu favorito. Não tô querendo te comprar, Tereza. Eu só quero te agradar. Eu fui um babaca. Eu fui um escroto. Eu fui um lixo. Eu te tratei mal. Eu fui ignorante. Eu fui grosso. Eu fui áspero. Eu fui tudo de ruim pra você. Eu só quero me desculpar contigo, irmão. Eu só fiquei estressado. E deixei que a circunstância tomasse conta de mim. Minha natureza. Me desculpa, meu amor. Eu amo você. E se preciso for, eu busco outro. Outro. E outro pra você. Me desculpa. Me desculpa, meu amor. Ó, tu come teu chocolate e toma teu cafezinho, irmão. Eu te amo mais do que eu e me amo. Me desculpa, tá bom, meu bem? Ficou vermelho? Me desculpa, tá bom? Isso não vai mais acontecer. Pra maquiagem, pra você esconder isso. Me desculpa, tá? Espera mesmo pra você, Tereza. Gostou, meu amor? Não fica mais bom ver você sorrindo. Fala mais um pouco. Espera mais pra você. Obrigada. De nada, meu amor. Você me desculpa mesmo? Quer que eu abra o chocolate? Ok. Alô, Mariana? Amiga, será que tem como ir na sua casa, conversar com você um pouco? É... Amiga, eu te explico. Eu já estiver aí, pode ser. Deixa eu ver um beijo. O que foi, amiga? Você estava tão preocupada no telefone? Ah, é que... Na verdade, eu vim pedir desculpa, amiga. Ontem eu acho que você passou vergonha na sua loja. E eu não sei onde enfiar a minha cara. É o seu local de trabalho, gente. Não devia ter feito. Não importa o que aconteceu, se eu fiquei com vergonha ou não. O que importa é o que você está passando. Olha o que ele fez com você. A palhaçada que ele fez naquela loja. Ele te puxou como se você fosse um cachorro. É, mas... Ele ficou nervoso, porque eu não cheguei na hora que ele queria. E a gente tinha conversado antes, foi um combinado. Então, eu entendo um pouco ele também. Então, me desculpa, amiga. Eu só não queria que tivesse acontecido aqui. Teresa, pelo amor de Deus. Olha o que ele fez. E você está defendendo ele. Ele está te manipulando. Você não está vendo? Não, amiga. Ele é bom comigo. É que assim, eu vou te explicar. Com as outras pessoas, ele fica nervoso. Às vezes com ciúme e besta. E acha que ele acaba exagerando. Mas comigo, ontem mesmo, ele levou café, chocolate. Ele é um anjo. Ele está te manipulando mesmo. Claro que não. Impressionante como você cai. E... Olha, Teresa. Eu acho que você tem que procurar a polícia. Fazer um boletim. Polícia? Exatamente. Porque... Olha essa marca no seu braço que só aumenta. Eu aposto que já estava roxo e ele fica te puxando pelo braço ainda. Claro que não. Ele não é... Daqui a pouco ele vai te bater. Vai te meter uns tapas pelo meio da cara. Eu quero ver. E daí, você vai fazer o quê? Olha, o trabalho eu não vou poder aceitar. Porque ele não... É, porque ele não quer. E você vai aceitar. Ele acha melhor não. Ele acha melhor não. Ah, ok. Não adianta falar com você, Teresa. Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu ver mais um rosto em você, eu vou chamar a polícia. Mariana, para te falar de polícia, Mariana. E eu vou falar no sério. Eu estou falando sério, Teresa. Eu sou sua amiga. Eu só quero te proteger. Tá, mas eu preciso envolver polícia nenhuma. Ninguém está sofrendo alguma agressão ou qualquer coisa do tipo. Então, tá bom. Se é isso que você quer, quer ficar defendendo seu marido machista, então tudo bem. Eu nem sei se eu vou embora também. Não vai embora? É, porque... Sei lá, estou pensando em algumas coisas. Não queria deixar minha lojinha aqui sozinha. Eu não sei se vai dar certo eu abrir lá outra loja. Estou pensando. Mas eu vou estar sempre por perto, tá? Ah, amiga, eu espero que você fique, mas... Tá, mas vocês conversaram, se acertaram? Tá tudo bem? Tá, tá tudo bem. É. Eu quero que você seja feliz, é só isso? Isso é. É. Therese... Eu quero que você esteja em primeiro, por favor? Uhum. Eu não vou. Eu não vou. Eu vou dar um pouco do... Erroz. Eu não vou dar um pouco do récara hoje. Eu não vou dar peito com a lença. Não vou colocar isso daqui dela. Aí eu vou ministro pão do brilhinho, a meninaira, mas não virar... Eu também que eu deixo vimar, né? Yeah, sim? Eu posso fazerjobriz aqui. Eu vou te ajudar距ugar ar quebrilhinho. Eu dois devolher. Eu nãoРcoperias não ser Willy Jonesten daí. Opa, amigo, beleza? Cara, quanto que vale esse telefone aqui? Esse telefone aqui? Samsung, modelo dos novos esse aqui. É, é o FE, isso daí. É. Olha, amigo, pelo que eu tô vendo aqui, esse celular é de ótima qualidade. Tem uns trincadinhos na tela aqui. Bem recente o lançamento dele, então... Amigo, você sabe, pelos trincadinhos. R$400 pra você. R$400 só? É, R$400, tá. Tá, e você vende telefone aqui? Vendo. Do que modelo você quer? Pelo que você tiver aqui na frente, tem esse aqui. O que você precisa? Tá, eu não quero nada desses daí. Eu quero um básico, cara. Aqueles antigos que só faça e atenda a ligação. Um básico... Sem rede social, sem nada. Sem nada. Igual, modelo perfeito pra você. Aqui, ó. 2007, lançamento. Nessa época eu já não tinha muito rede social, essas coisas assim. Eles lançaram esse aqui, ó. Positivo. Tá bonzinho, ó. Se quiser ver, se quiser dar uma olhada. E, ó, ele vem carregador, tudo. Tá, 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 tá. E esse daqui, ele... Nossa, cara. Meu Deus. Tá, esse daqui, ele... Consegue bloquear uns números também? Consegue. Esse aí é antigo, mas é potente o bichinho, tá? Tá, fica com esse daí. Eu quero esse daqui e me paga a diferença. Você quer esse aqui? Sim. Quanto que tá esse daí? Esse aqui tá 150, amigão. Tá, beleza. Me volta aí. 150. Vou fazer o registro aqui. Não demora muito que eu tô com pressa, viu? Ok, ok. Acordou, Tereza? Você... Amor, você viu meu celular que tava aqui ou... Claro, claro. Eu tenho certeza que eu deixei aqui. Claro que eu vi. Tá aqui, ó, na minha mão? Fique à vontade. Vamos lá fazer um café. Esse celular que não é meu. Cadê meu celular? O que é isso? Onde você arrumou isso? Você tá dando risada? Esse é o teu telefone, eu acabei de falar. Desde quando, amor? Desde hoje. Desde hoje. O que você tá falando? Ô, William, cadê meu celular? Para de brincar. Tá na tua mão, eu já falei. Olha pra minha cara e veja se eu tô brincando. Que saco. Por que você tá falando desse jeito comigo? Tereza, você acha que eu tenho cara de trouxa? Não, Diego, nenhum. Mas o que você tá falando? Você acha que eu não vi aquele dia na cozinha, você indo pegar xícara pra mim e teu telefone tinha um cara, um pai de Murilo? Murilinho? Você acha que eu não vi? Você acha que eu tenho cara de trouxa? Ô, William, deixa eu te falar uma coisa. Murilo é meu primo. Eu tava aceitando a solicitação dele. Você conhece? Todo mundo é teu primo. Todo mundo é teu primo. Ele já foi da minha fraternização de família. Não, não lembro. Mas ele é meu primo. Pra você, o único homem aqui dessa terra, sou eu e pronto, acabou. William. E esse é teu telefone a partir de agora. Um telefone que não entra em rede social, que não entra em nada, em nenhuma porcaria, só ele e faz chamada. Esse é o teu telefone. Achou ruim? Achou ruim? William, esse não é meu celular. Eu quero que você traga ele aqui agora, porque tem todas as minhas coisas lá. Problema é teu. Já foi vendido, já foi trocado. O quê? Agora esse é teu. Que dinheiro vai estar comigo? Comigo. Você vendeu meu celular? Não tem nada. Fui eu que comprei ele. O problema é teu, Tereza. Você é minha esposa. Minha. Você não entendeu ainda? Você não entendeu, William. Você vai levar esse espirósito. Tereza, eu não tô brincando com você. Tereza, esse é o teu telefone pronto, acabou. Eu quero meu telefone, não essa porcaria. Você vai discutir comigo? Eu já te falei, Tereza. Saco! Eu não tô acreditando que você fez isso de novo. Eu não vou admitir isso. Eu não vou admitir isso. Tereza, eu não tô nem ele, seu amor. Para, Tereza, para. Fica, solta. Para. Quem solta? Tereza, não me envelhece com a Tereza. Fica, William. Não, Tereza. Tereza. Você tá me machucando. Tereza. Sai de cima de mim, William. Tereza, só me descontrolei, Tereza. Desculpa, é da minha natureza, Tereza. Sempre se descontrola. Desculpa. Não vou te largar. Solta. Não te chora. Eu não quero. Me solta, William. Por favor, o que você tá fazendo? Tereza, não chora, Tereza. Diz, pai. Não chora. Desculpa. Me desculpa. Eu só fiquei irado. Então me solta. Não. Não vou te soltar. Me desculpa. Me desculpa, Tereza. Me desculpa. Tá bom, William. Tá, solta. Eu vou te soltar, mas não corre. Calma, Tereza. Tá bom? Desculpa, eu? Calma, William. Para, Tereza. Olha aqui pra mim. Olha aqui pra mim. Eu te amo, Tereza. Me desculpa. Me desculpa. Tá bom? Tá bom? Tereza. Tereza. Essa mulher vai acabar me ferrando. Eu sei que é o que vai ferrando. Tereza. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não é possível. Aqui vai ficar aberto, com certeza. Mas o que merda é essa? É a chave. Que esquisito. Onde fica esse porcadinha? William. Oi, Tereza. William, as portas da casa estão todas fechadas. Onde que tá a chave? Foi sem querer, Tereza. Desculpa, eu troquei sem querer. Mas eu troquei todas as portas. Como assim sem querer? Você deixou as portas fechadas sem querer? Esqueceu que eu fico aqui o dia inteiro e eu preciso sair? Tereza, aguenta até a tarde e para de reclamar. Tem umas bolagens, fubá aí. Como que tem aí? Para de reclamar. William, você sabe que eu preciso tomar café, me dá enxaqueca. Eu vou lá comprar o pó porque acabou. Não tem nada em casa. E eu também vou ficar trancado o dia inteiro mofando aqui. Não tem condições. Não tem nenhuma chave extra. Tereza, já falei para você aguentar até a tarde. Não quero mulher minha andando na rua, não. Tá de sacanagem? Quer ficar se amostrando para os homens? É, quer ser o periguete? Quê? William, cadê a chave dessa casa? Não é possível que você trancou sem querer e você está falando esse absurdo para mim. Cadê a chave? Olha, não é possível que eu vou ficar trancado o dia inteiro porque você fez uma palhaçada dessa. Tereza, em casa tem banheiro, tem a comida, já tem o suficiente. Já disse que eu não quero mulher minha andando na rua? E para de encher o meu saco. Foi sem querer e pronto. Sem querer? Olha, William, eu tenho certeza que você levou essa chave de propósito, não foi? Você está me chamando de mentiroso, Tereza. Eu tenho certeza que você fez de propósito. Você está virado num maluco, é isso que você é? Um maluco? É, Tereza, eu fiz mesmo. Eu tranquei porque eu quis. Eu quero mulher minha andando na rua, viu? E espero chegar em casa. O problema é teu agora. Idiota! Eu vou estar na casa trancada. Eu não mereço estar na casa trancada. Filha, um casamento tem que ter muito amor, muita compreensão, muita dedicação. Não pode um empreender o outro, não pode ter ciúmes, não pode ter brigas. Tem que ter muito carinho mesmo um com o outro. E tem que ter muito respeito, porque casamento, ele é uma aliança. Ele não é para viver um pouco de tempo. Ele é para sempre, com todo o amor e carinho de um para a primeira. Eu não acredito que esse idiota deixou só o número dele gravado aqui. Eu não deixarei minha mãe. Bem que minha mãe me avisou. Revisou que ele seria desse jeito. Oi, Tereza. Abert. Tereza. Não tá Tereza me vendo, amor? Escuta aqui, eu quero saber com que direito você achou que você podia me deixar presa aqui dentro dessa casa? Tereza, você já não me ligou? Já não tá tudo certo? Não, não tá tudo certo, William. Eu queria entender o que se passa na sua cabeça de doente. Tereza. Desculpa, eu tava com a cabeça quente. Olha aqui, meu amor. Olha aqui pra mim. Eu trouxe uma verdurinha para você fazer uma salada. Trouxe um café para você tomar. Qual como importa o que você trouxe, William? Eu já não comi nada de inteiro mesmo, não? Agora o que eu vou comer? Tereza, você não comeu as frutas e as bolachas que tem aí? Não, eu não queria. Não precisa falar comigo assim, meu bem. Me desculpa. Deixar você trancada, eu só agi no calor da emoção. Eu tava bravo, eu tava estressado. E também outra coisa, você poderia ter saído pra rua e ter sido assaltada, sequestrada. Eu protegi você, eu cuidei de você. Me desculpa. Demonstrar isso às vezes da maneira errada. Me desculpa. Ei, Tereza. Me desculpa. Olha aqui que eu trouxe pra você. Eu fiz em 12 vezes com juros. Recebi hoje. Olha aqui que eu trouxe pra você. Olha, aquilo que você tava vendo lá na internet quando você tinha teu telefone ainda. Olha, o jeitinho que você queria. Olha, e de brinde, vem um parzinho aqui, ó. De brinco. Tô, Tereza, pega. É pra você, eu comprei pra você. Pra ver se você me desculpa. Não vai mais acontecer assim, tá bom? Desculpa, eu. Eu achei ridículo o que você fez. Sempre depreendo um cachorro aqui dentro. Tereza, era só pra proteger você. Me desculpa. Me desculpa, eu me importo contigo. Olha, eu trouxe as coisas pra você. Eu comprei isso daqui pra você. E olha, você acha que eu ia esquecer também? Do teu docinho? Ô, meu bem. Como você pode pensar uma coisa dessa de mim? Olha, o chocolatinho é o teu favorito. Viu? Variar um pouco. Toco pra você, meu bem? Vamos lá lavar esse rostinho. Vamos lá passar um cafezinho. Você não comeu nada mesmo? O dia inteiro? Ô, meu bem. Vem aqui, vamos lá. Só vou tomar um banho. Vamos lá na cozinha, ó. Tá bom? Pega teu chocolatinho. Você me desculpa mesmo? Vamos lá. Oi, William. Você sabe o que aconteceu com o celular da Tereza? Que eu tô ligando e ela não me atende? Ah, o ressocrito. Tudo bem? Sim, sim. O telefone dela, ela foi limpar o banheiro e acabou derrubando na privada. Bateu com o balde. Ah, sim. É que eu só queria avisar vocês que eu tenho umas consultas pra fazer e eu vou passar uns dias na casa da minha filha, tá bom? A senhora tem certeza? É que esses últimos dias a gente anda bem ocupado, assim. A gente não vai conseguir ficar dando uma atenção pra senhora. Não, não tem problema não. É só umas consultas mesmo e vocês nem vão perceber que eu vou estar aí. A senhora tem certeza? Sim, tenho certeza, sim. Nem vão notar a minha presença. Daqui a três dias eu tô chegando, tá bom? Tá bom, a senhora será bem-vinda, viu? Ah, tchau. Tchau. Nossa, cara, que saco, porra. O que é que é uma velha aqui, cara? O que é que ela quer atormentar a minha vida? Ah, que saco. Que saco. Não tem café, Tereza? Tenho, passei, Lígia. Tereza, então. Sua mãe acabou de me ligar, perguntou de você. Sério? Faz tempo que eu não falo com ela. O que é que ela queria? Ela queria saber o que aconteceu com o teu telefone, que você não respondia a ela, mas eu expliquei a situação, ela fica tranquila. Explicou? Expliquei. O que é que ela falou? Ela falou que ela tá vindo aqui passar três dias com a gente Tá vindo aqui? Isso. Ela vai passar três dias aqui com a gente. Quando? Calma, Tereza. Calma. Ela vai passar três dias aqui com a gente. E ela tá chegando aqui alguns dias, eu nem me recordo qual é. Mas, seguinte, o que eu vou pedir pra você? Não conversar com ela sobre as nossas brigas, sobre os nossos desentendimentos. Porque, poxa, imagine só. Dá os três dias dela aqui, dela volta pra casa dela, fica preocupada com você, tem um AVC, tem um derrame, tem um ataque fulminante. Você não quer perder a sua mãe. Eu não quero perder a minha sogra querida, do meu coração. A mulher que eu valorizo, respeito e admiro. Tá bom? Só vou pedir pra você não conversar com ela sobre as nossas brigas por amor a ela e por respeito a mim. Não, você tem razão. Eu não vou preocupá-lo com essas coisas. Eu sei como ela é. E eu também quero te pedir desculpa, tá bom? Me desculpa por todas as vezes ser grosso, você deixar um roxo em você, mesmo você não querer as vezes, tá bom? Me desculpa pelas minhas atitudes dos últimos dias. Eu vou melhorar, tá bom? Te amo. Eu te amo, meu amor. Eu também te amo. Dá um abraço? Eu posso ganhar um abraço? Não. Não, não, não. Oi, filha, tudo bem? Oi, filha, tudo bem? Oi, filha, sogra. Que saudade. Que saudade. O bebê tá assim, ó. Tudo. Oi, sogra, tudo bem? Com licença. Não, 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 deixa comigo, deixa comigo, deixa comigo. Falou que foi de viagem. Oi, muito bem. Nossa, tá morrendo de saudade de você. Nossa. Que bom, tá aqui com você. Como foi a viagem? Foi tudo bem no ônibus? Foi, tudo bem. Foi, a senhora comprou uma aguinha? Sim. Comeu alguma coisa? Então vamos entrar. Comi, não precisa. Não, vamos entrar tomar uma água. Como que a senhora tá? Você tá feliz aqui. Que beleza. Faz um café pra tua mãe, eu vou levar a bolsa dela lá em cima, tá bom? Tá, tá bom. Vamos lá, fique tranquila, você viu? Vamos lá. Pera aí, gente. E aí, mãe, como que faz de viagem? Oi, muito bem, tranquilo. Bem, bem de boa mesmo. Tchau pra vocês. Foi eu trabalhar, tá? Não trabalha, amor. Tchau. Viu, mãe? Vamos tomar um pezinho, então? Ó, Tereza, que roxinha é esse aqui no teu braço? Nada, mãe. Esse aqui eu caí, me machuquei. Não, deixa eu ver esse negócio direito. Esse aqui não é batida, não. Tá muito estranho isso aqui. Ah, então foi a panela, mãe. Eu vivo cozinhando e como não tem costume, eu acho que eu queimei. Então, foi isso. Tá tudo bem, Tereza? Não tá acontecendo nada? Tá acontecendo o quê, mãe? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Você não me engana. Eu sou tua mãe, você não me esconde nada de mim, não. Não, mãe, isso aqui não é nada demais. Pode ficar tranquila. Esquenta. Você tá muito estranha, Tereza. E você não me engana. Alguma coisa tá acontecendo e você tá escondendo de mim. Bom, mãe, vamos tomar café. Me conta como que tá lá o sítio. Tá tudo certo? Tá, no sítio tá tudo bem. Tá tudo tranquilo lá. Tá do jeito que eu gosto mesmo, sabe? Respirando o ar puro, né? Esse calor que tá aqui, né? Esse solzão aqui é que é muito quente, né? E por que você abre esse dia de ver aqui do nada? É porque eu quero te ver, filha. Sabe, eu tava com muita saudade de você. Então, por isso que eu quis vir aqui. Sabe? Faz muito tempo. Matar a saudade, né, da minha filha. Obrigada. Tereza, tá tarde. Vamos dormir. Ô, Ilha, deixa ela mais um pouco comigo. Eu quase nem venho aqui. Deixa ela assistindo comigo mais um pouco. Vamos, Tereza. Amor, eu tô vendo a filha com a minha mãe. Depois eu volto. Venha, Tereza. Eu não vou falar de novo. Viu, mãe? É, toca o Tore. Pode assistir, tá? Eu vou lá porque ele não consegue dormir sozinho. É, quando ele era solteiro, ele dormia sozinho, né? Eu não vou falar de novo. Não adianta. Se o mundo fosse lindo certo. Mãe, olha, eu não fiz propósito. Você não precisa falar desse jeito. Eu só queria falar. Ela não me engana mesmo. Não me engana mesmo. Bom dia, mãe. Tem café? Eu acordei agora também. Tereza, vou na casa do João aqui do lado e já volto. Ô filha, tá acontecendo alguma coisa? Não mãe, ele só... tá um pouco estressado, acho que ele teve um sonho comigo que eu traia ele. Não é coisa besta. Filha, eu te dou um conselho. É melhor você se separar. Separar não é essa aí, mãe. Todas as minhas irmãs são casadas com os maridos até hoje. Eu não vou ser a única a divorciar. Não vou ser o desgosto da família. Mas filha, veja bem, você prefere a liberdade ou ficar sofrendo pro resto da vida? Olha o que que você tá passando. Mãe, eu prefiro lutar pelo meu casamento. Assim como a senhora lutou pelo pai. Mas eu não apanhava, eu não corria risco de vida. Ele era compreensivo, ele era muito amoroso e bem diferente desse seu marido. Viu Tereza? Tô saindo, tá bom? Nossa, que cheiroso. Que perfume é esse? Meu novo perfume. Tô estreando agora. Onde você vai com essa roupa que você nunca usou e disse que era pra ocasião especial? Vou resolver um problema do serviço. Tá curioso, hein Tereza? Serviço. Tá, é isso. Tá bom, amor. Tchau Tereza. Nossa, amor, eu achei que era um bicho. Achou que era um bicho, Tereza? Olha a minha roupa! Mas é água, isso seca, calma. Água, Tereza, água! Só pra você aprender, Tereza. Você vai limpar tudo isso daqui, Tereza. Você vai limpar tudo isso daqui. O que que tá acontecendo que você tá chorando? Pode confiar em mim. Filha, conta pra mim o que que tá acontecendo. Não é nada, mãe. Vai pra lá, por favor. Fala, filha, comigo. Filha, por que que você tá chorando? O que que tá acontecendo com você? Fala pra mim, filha. Mãe, não é nada, não é nada. Filha, eu vou chamar a polícia. E eles vão levar você pra fazer um exame de corpo delito. Conta pra tua mãe o que que tá acontecendo, filha. Olha só. Eu sabia. Olha as marcas no teu rosto. Toda roxa. Filha, conta pra tua mãe. Confia em mim. Pode falar o que que tá acontecendo. Senta aqui, mãe. Olha só as manchas no seu braço, no seu rosto. Olha como você tá... Filha, confia na tua mãe. Conte pra mim tudo o que tá acontecendo. Eu sou tua mãe, eu sou tua amiga. Eu quero te ajudar. Tá, mas você promete que você não vai contar pra ninguém o que eu vou te falar? Prometo, filha. Não vou contar pra ninguém. Mãe, eu tô falando sério. Eu não conto. Pode falar, filha. Conta pra mim que eu sabia que muita coisa errada tava acontecendo com você. Olha, ele tem feito algumas coisas, mãe. Ele... Primeiro ele mudou meu celular. Ele vendeu meu celular, sei lá, que ele fez e apareceu com um lá que só tem o número dele. Só dá pra fazer ligação pra ele. Depois ele começou a me prender em casa e toda vez que ele se estressa muito ele me bate. Sem mais nem menos. Ele só me bate. Filha, isso não é vida. Vamos embora comigo. Vamos sair dessa casa. Você tem que sair daqui. Você tem que deixar desse homem. Ele não é pra você, filha. Ele não é uma pessoa ruim, mãe. Eu tô conseguindo mudar. Ele já tem tanta coisa que eu consegui. Ele já tá diferente. Tem algumas coisas que ele já fez que ele melhorou muito, sabe? Isso é homem bom pra você? Você chama isso de bom? Olha só o que ele faz com você, toda marcada, batendo em você, filha. O que vocês estão conversando aí? Escuta aqui. Você é um canalha. Sem vergonha. Você tá batendo na minha filha. Olha o que você tá fazendo com ela. Você não tem direito de relar a mão na minha filha. Primeiro, a senhora abaixa o dedo. Segundo, a senhora tá na minha casa. Terceiro, ela é minha esposa. Eu faço o que eu quero com ela. Você esqueceu que essa casa é minha? Tá gostando da minha cara? Tá gostando? Esqueceu que você colocou a casa no nome dela? E ela é casada comigo. Automaticamente eu viro o dono também. Então abaixa a bola, viu? Abaixa a bola. Chega. Eu vou chamar a polícia. Vai chamar a polícia, mãe. Eu falei pra você e não falou pra ninguém. Filha, como que eu não vou chamar a polícia? Olha, olha como que você tá. Olha o que ele tá fazendo com você. Ah, ouça a bola. Esse canalha aí, ó. Mãe, você me prometeu que você não ia falar pra ninguém. Eu confiei em você. Você não pode fazer isso comigo. Mas como, filha? Como que eu não vou fazer nada? Eu não posso deixar você desse jeito. Eu tenho que fazer alguma coisa, filha. Não. Mãe, não. Você me prometeu. Eu confio em você. Eu não quero que você fale pra ninguém. Pense em mim. Por favor, deixa que eu resolvo minhas coisas. Por favor. Filha, eu só vou por causa de você. Mas você... Vai, some na minha casa. Vai pro mato. Você vai se arrepender. Vai pro interior. Vai lá pra tua casinha. Vai. Some daqui. Some. Vamos. Viu? Tereza. Depois a gente vai conversar, viu? Vai lô. Some logo daqui. Nossa, meu Deus do céu. Como é isso? Nossa, meu sonho tem uma dessa daqui, cara. Que merda é essa, filha? Tá louca? Você tá vendo a mulher? E qual que é o problema, Tereza? Qual que é o problema, William? Não pode ter respeito. Me dá meu telefone aqui, Tereza. Você tá louca? Por que você tá fazendo isso? O telefone é meu. Eu vejo que eu quero. Tá louca? Não, você não faz o que você quer. Por que você tá fazendo isso comigo? Ai, Tereza, você que deu brecha. Você que deu uma lá. Abriu uma porta ali, tá? Quando você rejeitou eu. É. Quando eu pedi pra você namorar comigo que você não quis. William, aquela é uma coisa totalmente diferente. Não interessa. Abriu uma porta. Saco. Para deixando o meu saco. William, olha o que você tá vendo. Isso é indecência. Tereza. Por que você tá fazendo isso? Tereza, elas me causam um desejo que você não me causa, Tereza. Eu gosto disso. Me deixa em paz. Para e me deixa o saco. Ah, se você gosta, então eu vou fazer o mesmo. Vou pegar e vou ficar vendo um monte de homem pelado. Então, pra ver se você gosta. Pode ser? Tereza, você tá louca? Você tá maluca? Eu sabia que você via essas porcaria. Sua oferecida. Eu, né? É. Só sem vergonha. Você tá louca, Tereza? Você tá louca, Tereza? Quem sou? Agora a gente vai aprender, Tereza. Agora você vai aprender, Tereza. Vou lá pra cima. Cala a boca. Vai, vai, Tereza. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai. Vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Fui. Confirmeira. Fui. Eu vou sair. Eu vou sair. O que foi, Tereza? Sei lá, você está esquisito. Por que eu estou esquisito? Por que, Tereza? Seu jeito, você está esquisito. Está diferente. E outra coisa, você não sai do celular, ela está na cintura, não desgruda mais dele. Por que? Tereza, me deixa, Tereza. Vai dormir, vai fazer outras coisas. E outra coisa, aproveitar que você está aqui enchendo o meu saco, eu vou dormir fora hoje. Dormir fora? Por que você vai dormir fora? É assunto de trabalho. Serviço, tá? Não fica mexendo o saco. Só aceita. William, desde quando o seu serviço precisa dormir fora? Tereza, eu estou falando que eu preciso dormir fora e eu vou dormir fora. Para mexendo o meu saco e sobe na minha frente. Eu mereço saber o motivo de fazer. Não, você não merece saber o motivo. Nem tem questão de merecimento aqui. A questão é que eu preciso ir por causa do meu serviço. Certo lá no seu nome, tudo bom? Não, não, mas não precisa dormir fora. Tereza, você está me estressando, Tereza. Você está me estressando, Tereza. Tá bom, tá bom. Que saco! Até quebrei a pecinha aqui, Tereza. Vem aqui só para me encher o saco. Só para me atormentar. Fério? William, onde você está? Tereza, entrometida você, né? Estou no serviço, Tereza. Entrometida não. Acho que eu devo satisfação. É... Viu, eu preciso sair comprar umas coisas. Pelo que eu vi, você me trancou de novo, né? Tereza, se vira, Tereza. Hoje eu não vou voltar para casa. Hoje eu vou dormir no serviço. Muita coisa para eu fazer. Espera aí, dormir no serviço? Por quê? De novo isso, serviço? Não estou entendendo porque você está tendo que dormir no seu serviço. Tereza, não interessa o que você está pensando, o que você está entendendo, não. O problema é teu. Eu já falei, Tereza. Eu vou dormir no serviço e pronto. William, fala a verdade. Por que você está dormindo fora? Não estou entendendo. Você nunca precisou. O seu trabalho precisa dormir fora. Tereza, eu já disse para você que está raiva. É coisa do meu serviço. Pronto, acabou. Tá, William. E eu vou comer o que aqui sozinha? Tem ovo dentro da geladeira. Tem farinha. Faz um bolinho. Se vira, Negona. Tem ovelinho e todo o suficiente. Então vamos dia e a próxima vez. Um ano dela. Alho de toro aí, pensam. Vem volta, William. O que foi? Senta direito. Meu Deus, que cheiro de água é esse, William? Você não bebe. Onde você lava? Céu. William. O que você falou? Melody. Você é maravilhoso. Melody? William. Onde que cê tava? Onde que cê tava? Fala pra mim, ama só Melody. Não, sim. Tive tudo, Melody. Tive tudo. Filho. Onde que a gente tava? Ai, que saudade daquele quarto. Ai, meu Deus. Vamos tirar tudo aqui. Ai, meu Deus. Você tava comigo então antes? Antes de vir aqui. Aham. Ai. Tô lá em você. Nem queria, Melody. Ai, meu amor. Nem queria. Tomei. Ai. Adorei nossa noite. Ansiosa para a próxima. Beijos da sua tigresa. Melody. Ai, meu amor. Eu sou daqui melhendo, eu melhendo. Seu barbaco. Ai, maravilha. Ai, ela é uma mulher. Ai, ela é uma mulher. Ai, ela é uma mulher. Eu vi as fotos no teu celular, a calcinha, as marchas de beijo no teu corpo. Eu vi tudo. Quem deu ordem pra você mexer nas minhas coisas? Você pega o meu celular, o que quer, faz o que quer, não possa mexer no seu celular? Tereza, o telefone é meu, Tereza. É minha particularidade. Você não pode ficar invadindo, assim, minhas coisas. Você tá me traindo, não, William? Com aquela mulher ali. Quanto tempo você tá fazendo isso? Não interessa, Tereza. Não interessa. Não interessa. Dane-se, não interessa. Você quer ficar com outra mulher? Ah, eu me rasquei com você, só isso. Forma decisão rara, só isso. Mas ela é minha. Qual é o problema? É engraçado, Tereza? Ela é sua. É, ela é minha. Assim como você falava de mim, né? Ai, Tereza. Dário, eu tenho sua amante. E dane-se, eu não ligo. É isso, o ponto acabou. E agora que você já sabe, fica tão mais fácil. Ah, saco. Viu? Amanhã eu precisava ir no mercado, ó. Tem muita coisa faltando aqui no armário. Não tem nada, então... Você pode deixar a chave comigo? Tá, Tereza, tá, 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 eu deixo, deixo. Só não vai apontar por aí. Não vai ficar passeando, não deu, não por aí, não. Pode ficar tranquilo, não tem o que fazer, não. Eu não vou te trair, nem nada do tipo. Sei, gente. Vou te olhar assim. Café tá pronto, Tereza? É, tem. É, eu gosto de machucar, não por aí. Ah, é, tem. É, tem. É, tem. É, tem. É, tem. É, tem. Ai, meu Deus, que eu me ensinar, porra. Que bom, né, que você veio me visitar. Eu achei que você estava brava comigo, não me respondeu mais o WhatsApp, não falou mais comigo. Na verdade, todo mundo começou a sentir sua falta, sabe? A menina aqui não tinha como eu vir aqui, eu não tinha como eu falar com você. Eu estava impossibilitada. Olha aí, amiga. Esse é o meu novo celular. Como que eu ia ligar? Mas eu não tinha como. Ele deixou só o número dele aqui. E sei lá quem me fez com o celular até hoje, eu não sei, só sumiu. Tá, não, pera. O William te deu esse celular. E cadê o seu celular? Eu não sei, amiga, ele jogou fora. Trisa, e você aceitou isso aqui? Eu tinha o que fazer. Não tinha como que Teresa gritasse. Sei lá, fugisse. Enfim. Meu Deus, que idiota. E ele não deixava eu vou com a minha mãe para você ter uma no céu, porque ele achava que eu não sei lá o que eu ia fazer. E fora isso, faz sei lá quantos meses que eu não saio de casa, ele me deixou presa. Eu não vi a luz do dia, eu não sabia que eu queria. Não, 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 pera aí, Teresa. Te mantendo em cárcere. Te deixando em casa a presa. Sim. Hoje ele me deixou sair porque ele estava bravo. Meu Deus, que nível de covardia é essa? Teresa, me desculpa, mas... Você agora cantou isso, amiga, sozinha? Você não falou para ninguém? Você não me procurou? Quantas vezes eu falei para você falar comigo? E a sua mãe? Você tinha uma razão. Ele me bateu. Ele me bateu várias vezes. Ele deixava hoje, não estava nem aí para mim. E ontem, ontem eu descobri que ele estava dando todos os sinais. Mas agora ele é um idiota. Ele estava chegando tarde, estava posando fora. E ontem chegou com uma calcinha no bolso. Chegou com marca do batom. Eu vi foto no celular dele. Te traindo, Teresa. É o meu que ele ia te trair, amiga. Óbvio. Ele fez o que quis com você. E agora, simplesmente, ele vai te trocar por outra. E fazer com a outra a mesma coisa que fez com você. Eu tenho certeza. Amiga. Eu não sei, amiga. Você gostava muito dele. Não chora. E é por isso que você ficou todo esse tempo. Você achou que ele ia mudar. A culpa não é sua por ter um coração tão bom, amiga. É claro que a culpa é minha. Eu tenho muita culpa. Amiga, você acreditou na mudança dele? Você acreditou que ele ia se tornar uma pessoa boa? Calma. Amiga, mas olha aqui. Vamos dar um jeito. Vamos. Vamos. Amiga, vamos ir para a delegacia agora. Não, Mariana. Não, polícia, não. Amiga, mas você precisa. Não. Você não pode aceitar isso. É por isso que eu vim aqui. Eu tenho um plano. Eu acho que... Polícia não é a melhor aceita. Eu sei que é a primeira coisa que se põe na cabeça, mas... Eu quero fugir. E eu acho que você pode me ajudar. Olha, não conta pra ninguém. Eu vou muito longe. Eu vou, né? Se possível, eu vou pro outro país. Claro. Então, amanhã... Eu quero que seja amanhã. Você compra uma passagem pra mim. Dez horas, Mariana. Eu preciso que dez horas você vá lá e me busque. E a passagem tem que saber. Deixa eu ver. E ninguém pode se ver por favor. Não, não, não. Eu não vou falar pra ninguém. Juro. Pra ninguém. Eu nunca mais quero ver a casa. Eu sou imbecil. Mas, amiga, e se ele descobrir... Se ele descobrir que você foi embora e descobriu o lugar, e se ele vir atrás de mim... Aí eu vou ficar com medo, amiga. Mas eu vou fazer isso por você. Não. Não. Tranquilo. Eu me viro. O importante é que você não viva naquele ambiente horrível. Porque você parece uma escrava. Não. Muito pior que isso. Eu nem sei mais o que eu sou pra ele. Meu Deus. Como que pode? Mas tudo bem, amiga. Eu vou te ajudar. Vou comprar hoje mesmo a passagem. Amanhã é dez horas, tá bom? Dez horas eu passo na sua casa. Mas eu preciso que você me dê um toque no celular. Você consegue? Eu coloco o celular no meu. Eu vou colocar meu número, mas, amiga, não deixe ele ver o celular por nada. Olha, esconde dele. Porque se ele souber... Ó. Inclusive, eu tenho que ir embora, porque senão você chega à tarde e vai... Eu sei. Eu coloquei meu número aqui e você me manda a mensagem, tá bom? Manda assim umas nove e meia pra garantir. E eu já vou lá, porque vai que ele tá na sua casa. Daí você chega lá, já era, né? Não esquece. Manda a mensagem, por favor. Eu já... Sério? O que que tá aqui? Não manda aqui. Não manda nunca. Nunca, nunca. Fica tranquilo. Tá bom? Eu vou te acompanhar pra porta, tá bom? Você já chegou ou não? Não. Não cheguei, não. Quando você tava? Eu te falei que eu ia lá pro mercado. E cadê a sacola, Tereza? Sabe o que? É que tava muito caras as coisas. Eu achei melhor ir aqui. Mentira! Para de mentir pra mim! Você acha que eu sou imbecil? É isso que dá da liberdade pra você! Eu sei que você tava na casa daquela mulher, da Mariana. Por que você tá mentindo pra mim? Eu não tô mentindo. Cala a boca, Tereza! Sua mentirosa! Você acha o quê? Que pode mentir pra mim desse jeito? Ei, Tereza! Para de mentir! Tereza, para o caramba, Tereza! Você é mentirosa, Tereza! Agora, Tereza, agora você vai vir! Isso aqui é pra você aprender, Tereza! E quando eu voltar, eu vou terminar o que eu comecei! E não passa de hoje, viu? Escutou, Tereza? Escutou mesmo! Foi claro! Excelente! Tchau, meu amor! Você cuida, viu? Tchau, meu bem! Já tô com saudade, já! Eu também! Vai com Deus, tá? Pode deixar! Me liga quando chegar! Claro! Tchau, meu amor! Tudo bem? Você não voltava só semana que vem dos Bruxelas? Não! Era hoje! Por que você não me avisou, meu bem? Pra mim fazer uma surpresa, preparar algo? Não, eu não preciso avisar, né? Você sabe que eu não preciso avisar você! Mas, que roupa bonita! Batom também! Tá lindo! É! Tá bem sexy! Obrigada! Eu tava fazendo umas fotos pra moça! Ela abriu o alô de nova! Aí eu tava fazendo fotos do Baby Doll pra ela colocar no mostruário! Ah, que lindo! Que maravilhoso! Você gostou? Que bom, meu bem! Sim! Mas, me dá uma taça! Eu tô todo suave, todo fedido! Eu vou tomar um banho primeiro! Mas, antes disso, eu quero fazer uma surpresa pra você! Ó, você sabe que eu sou assustigioso, né? Com certeza? Com certeza! Vamos lá pro barco! Você vai amar! O que que é, amor? Você vai... Você... Eu já sei! É uma joia! Não, não é uma joia! Outro carro! Bem, não! Você trouxe alguma coisa pra mim de Bruxelas! Ah, que bom! Também não! Tô ansiosa! Meu amor, eu sei que eu sou sua esposa, mas eu não preciso de uma arma pra me defender! Eu... Eles jamais viriam atrás de mim e eu não quero uma arma! Eu não preciso disso! Wash! Eu cuidei de você, né? Wash! Eu tirei você daquele lugar obscuro... O que que você tá... Porque todo mundo te usava... Psss! Silêncio, por favor, deixa eu falar! Eu tirei você daquele lugar... Eu cuidei das suas famílias! Bom dia! Bom dia, tudo bem? Como é que é seu nome? É Melody! Melody, que lindo! Obrigada! Eu gostaria de convidar você... Para se ajuntar a mim no jantar de hoje à noite! Ah, eu não sou acompanhante de jantar, eu só faço programa mesmo! Uma moça bela que nem você, tinha que estar do lado de um cara importante! Obrigada! Mas é isso, você vai querer o programa ou não? Não, eu queria que você vá ir no jantar comigo e eu pago a dobra até o triple! O triple, meu bem? Com certeza! Com certeza! Vamos! Sim! Com certeza! Então? Ah, então vamos! Vamos! Então, por favor, sem ouvir! Ah, você é francês? Desculpa, às vezes eu solto um destaque pra você aqui! Estou apaixonado por a mim franceses! Que bom, agora se dá bem! Espera, por favor, calma! Aqui, ó! Agora sim! Obrigada! Eu te ajudei, eu te amei! Eu dei do bom e do melhor pra você! Calma, mano! Para que me der! Tá nervosa! Roda a mão! Pode olhar aqui a câmera! Ah, é meu! Ai, eu não acredito! Eu sabia muito que eu queria um carro! Eu posso ver aí! Quando? Não, mas espera! Ai, que piada! Oh, que lindo! Ai, eu amei! É doente com coro, né? É doente com coro, com certeza! Qual o painel daquele único que tá fazendo? Nossa, é um túnel lindo! É todo meu? É claro! Você sabe que eu passo a tudo, tudo! Eu sei! Isso, vamos dar uma volta! Agora? Sim, isso! Tá, tá, tá! Agora eu tenho um carro! Te dei carinho! Te dei atenção! Eu deixei você ficar do meu lado, nos meus negócios! Wosh! Você não tinha do que reclamar! Wosh! Por que você não tinha do que reclamar? Wosh! Não, não, não! Por favor, senta! Sinta! Por que você tá falando assim? Você nunca falou assim comigo, Wosh! O que tá acontecendo? Eu falei pra você que eu não queria que você soubesse do meu CD! Eu falei pra você que meu trabalho é importante! Você insistiu! Chegou o pacote? Tá ok! 15 e falo! 5 ou 7 e falo! 5 ou 7 e falo! Tá ok! licença! Meu bem, você não acha que já tá na hora de você me contar com o que você trabalha? Eu sempre escuto algumas conversas suas meios premiares, assim... Ah, você escuta? É... Eu não queria falar isso daí. Essas coisas com você são coisas muito importantes. O pessoal que eu trabalho também são pessoas sérias. Por que você quer saber tudo disso, hein? Porque eu sou sua esposa agora, então eu acho que é o mínimo que eu possa saber qual que é a nossa fonte de renda, né? Se eu contar essas coisas pra você, você vai ficar presa ali pelo resto da sua vida. E você não vai mais poder ficar longe de mim. Pra mim não tem problema, você sabe? Porque eu gosto muito de você e eu penso em separar e encargar, então pra mim não tem problema nenhum. Você tem certeza disso? Ok. Eu trabalho ali com armamento. Eu forneço áreas pras pessoas, pras piores tipos de pessoas que você pode imaginar, né? Somália, Rio de Janeiro, e demais coisas que eu forneço pra pessoas importantes, cargos não importantes. E se um gozamento acontece, o bando todo tem que pagar. Nossa, isso é bem legal. É... Bem legal. Mas tem outra coisa que eu faço tanto. E não pode ter nem gozamento. Eu posso onterar em você mesmo? Claro, com certeza. O que que é? Eu... Mas eu não contei pra ninguém, eu não falei pra ninguém, eu juro Você assenta, Melody Não se encrespa pro meu lado Você sabe o que você fez Eu confiei em você Olha tudo o que eu fiz por você Você tava do meu lado Eu confiei em você Eu não fiz nada, por que você tá falando assim? Por favor, senta Você não cadiu assim comigo Você sabe o que você fez Os momentos da gente junto Você me salvou da prostituição Você me deu um carro Você mudou a minha vida Você me contou os meus segredos Melody, senta Nada disso mais importa Não Senta, senta agora Por que você fez isso? Ele me ameaçou Ele me ameaçou Melody, eu só quero saber De uma coisa Há quanto tempo? Há quanto tempo? Falou a bola pra mim Há quanto tempo? Vai Há quanto tempo? Eu não lembro, mas eu acho que uns dois meses Comente pra mim Eu estava seguindo vocês Não toca Eu vi tudo Eu vi os momentos que vocês estavam aqui juntinho Eu vi o momento Exatamente que você saiu Eu vi Quando ele estava saindo hoje do caso Por favor, me perdoa Se levanta Para de fazer cena Me perdoa Me perdoa Se levanta Se levanta agora Senta Senta Melody, senta Me perdoa Por que você fez isso, né? Eu te amo Eu te amo Não fala que você me ama Não fala Eu não estou nem aí com amor O meu trabalho é em primeiro lugar Entendeu? Eu avisei pra você Pensa direito Washi Pensa direito Pensa direito Pensa direito Você me ama Eu não te amo Você me ama Olha tudo o que você fez por mim Você me ama Como que você vai perder o amor da tua vida, Washi? Não Eu sinto muito Eu falei pra você O meu trabalho Está em primeiro lugar E pra você agora É o Washington Melody, pronto Melody Você vai sofrer agora Não 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 Melody Não Por que? Não Eu te amo, tá, Melody? Senhor, eu tenho certeza que quando ele voltar ele vai me matar Tenho certeza que ele não vai poupar minha vida Por favor, Senhor, me dá mais uma chance Eu não quero morrer aqui Eu não quero morrer assim depois de todo mundo ter me alertado Eu sei que eu vou estúpida Eu não dei ouvidos, mas Se o Senhor me dá mais uma oportunidade Eu prometo que eu vou fazer diferente Eu prometo Não me deixe morrer Me ajude Eu prometo Você sente medo, do teu lado eu estou E é pouco que você sai, que eu sinto a sua dor E é pouco, do deixe, é pouco, do deixe Ah, meu pedido durante, você vai ver você, ó. Ei! Entende, Tereza, meu Deus. Ai, será que a Tereza tá bem? Meu Deus, já passou horas e ela... Era pra ela me dar um sinal. Ai, será que eu vou lá? Será que o William descobriu o nosso plano dela fugir? Ai, meu Deus, será que eu vou atrás da Tereza? Ai, o que que eu faço? Ai... Quer saber? Eu vou atrás da minha amiga. Tereza? Você tá bem? Tereza? Meu Deus. Ai, o que que eu faço? Tereza? Amiga, você tá aí? Ei! O que? O que que eu faço? Agora vai Força, filha sua amiga Força Tereza 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 Amiga Amiga Meu Deus, o que foi que houve, menino? Meu Deus, Senhor da Glória Diga O que foi que aconteceu? Eu fiz uma coisa muito ruim Nada é tão ruim que Deus não possa perdoar Eu me envolvi com uma mulher casada E eu traí minha esposa E eu bati nela Jesus vai te perdoar Vai te perdoar Você se arrepende do lindo do seu coração? Se arrepende? Sim Você aceita, Jesus? Eu não quero falar, Jesus Nunca ouviu? Eu vou te apresentar Ele agora Tá? Ele é o perdoador dos teus pecados Ele te salva Ele te salva, te cura, liberta, santifica Em nome de Jesus Eu não acredito, Tereza O que que é isso, Tereza? Amiga Pelo amor de Deus Você tá bem? Meu Deus Eu não acredito, Tereza Foi o William que fez isso? Eu não acredito numa coisa dessa Eu não tô acreditando nisso, cara Como que ele pode fazer sem você? Meu Deus O que que eu me sopro na cabeça De fazer uma coisa dessa? Você tá bem, amiga? Você tá bom de cara? Tá quebrado alguma coisa? Pelo amor de Deus Eu vou te soltar Meu Deus Que idiota É muito idiota Se eu arremia o cara aqui Cadê ele? Cadê? Tereza, cadê o William? Ele tá um outro Eu vou ligar pra polícia Espera Agora não vai passar, Tereza Eu tenho que ligar pra polícia E você não me impeça É o 90, era o número da polícia Você acha que a gente ia me faz, Marília Eu não ligo pra mais nada Tereza, para, Tereza Você quer viver sim, Tereza Chega, não fala isso Alô? Polícia? Por favor Vem rápido na rua Veneza Número 6427 A minha amiga O marido dela bateu nela Ela tá toda amarrada aqui no quarto Por favor Pode entrar e ir Tá tudo aberto Por favor, vem rápido Eu tô com medo dele chegar aqui E fazer alguma coisa Por favor Tá bom, a gente tá esperando Tá, tchau Amiga Eles estão vindo, amiga Calma Fica calma Eu vou te soltar, tá bom? Meu Deus, como que ele amarrou isso? Calma, calma Desculpa Pronto, amiga Pronto Vai ficar tudo bem Calma, você tá bem Você não tá bem Amiga, eu vou te ajudar, amiga Vai ficar tudo bem, tá bom? Eu tô com você, amiga Não queira desistir da vida por causa disso Ele vai pra cadeia, Tereza E você vai ser livre Vai ser livre disso tudo, tá bom, amiga? Amiga, calma Oh, meu Deus Um jovem de 29 anos Identificado como William Agdiel Foi morto com vários disparos E parece que tem uma senhora ali Não, é o... O William? Ele vai ser um atalaia Aí no céu Tinho contigo Em nome de Jesus Aleluia Ele tá morrendo mesmo Ele morreu Meu Deus, meu Deus Ele morreu Por que ele tá morrendo? Ah, senhor Eu sabia que o senhor ia recebê-lo com todo amor e carinho Mas voltaremos em breve com mais informações Com você aí no estúdio, Juca William? Não, amiga Não, não é William Tereza Que roupa que o William tava? Era uma camisa azul Camisa azul e calça cinza Com mochila preta? E qual que é o sobrenome dele? Tereza Abidão Tereza Tereza, amiga, calma Amiga, calma Olha pra mim Amiga, meu Deus É o William mesmo Tereza, ele era envolvido com alguma coisa Assim, sei lá Usava droga Fazia alguma coisa errada Tereza Me fala Eu não sei Eu não sei Amiga Olha pra mim Tereza, calma Tereza, calma A gente não tem certeza Não, Tereza, ele vai acompanhar Eu que vou A culpa não é sua, Tereza Como que a culpa vai ser sua? Amiga, olha pra mim Ele deve ter se envolvido com alguma coisa errada Eu não sei, Tereza Olha pra mim, amiga Olha pra mim Você tem que ser forte, Tereza Tereza, por favor, amiga Calma, vem cá Calma, amiga Não chora Você tem que ser forte Ela está machucada A gente já está sofrendo demais Calma, amiga Vai ficar tudo bem A gente não tem certeza Mas eu também se foi ele A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua A culpa é sua, Tereza Foi ele que fez tudo isso com você Vem aqui, amiga Polícia Polícia Minha amiga, ela foi espancada E o marido dela deixou ela presa Com essa corda Cheguei aqui e ela estava amarrada E ela está em estado de choque Ela não quer nem me responder Porque a gente acabou de ver no jornal Que ele morreu Foi baleado Não sei o que aconteceu Mataram ele Não sei Então, confirmado Tem meu município na mesma rua E eu não sei também Não sei o que fazer Acho que tem que levar ela para o hospital Ela está muito machucada Olha, no cumprimento do dever A gente vai conduzir ambas ao hospital E lá o delegado Ele vai recolher o depoimento de vocês duas Então, fiquem tranquilos Estamos aqui já Recebemos já a confirmação De que o A gente chegou a óbito Então, a gente vai conduzir vocês Ela consegue andar? Ela consegue Acompanhar Ela está tirando Não, amiga, ela pode deixar, amiga Fica calma, tá bom Vai ficar tudo certo Vem Fica tudo bem, amiga Vai tudo ser resolvido, tá bom Vai ficar tudo bem, tá bom Amiga Oi Ele ia me matar É Mas Já passou, Tereza Sabe Você já viu O que diz na Bíblia Assim Que o salário do pecado É a morte O que o William fez Foi muito grave Eu não sei com o que ele se envolveu Para aquele cara matar ele Assim Mas Ele deve ter feito algo muito grave Além, né De, claro Te espancar Te deixar presa Mas Você está bem agora O importante, Tereza É você não desistir Tá bom, amiga? Eu já falei ali com a psiquiatra Ela vai conversar com você Você vai fazer tratamento Mas isso só vai depender de você Mas isso só vai depender de você, Tereza Você lutar todos os dias E um dia você vai ver Que isso tudo vai virar um testemunho E você vai ajudar muitas mulheres Eu creio nisso Você também crê, amiga Você está bem, olha só Quem sabe não era para você estar aqui Se ele estivesse vivo Claro, a gente não deseja a morte dele Nem nada Mas Imagina, amiga O que poderia ter acontecido Porque pelo que você me falou Ele te ameaçou E foi muito feio, né? Mas vai ficar tudo bem Descansa, tá bom? Pode descansar Acabou o seu soro Eu vou falar com a enfermeira, tá bom? Já volto Amiga, oi Obrigada De nada, amiga E aí, amiga? Você está gostando de trabalhar comigo? Como é que está sendo? Amiga, é incrível trabalhar com você, né? Acho que é um sonho Você já mudou bastante, sabia? Seu semblante já está mais feliz Eu estou bem feliz com isso É, às vezes é difícil, sabe? Parece que vai vir todos os traumas De novo, eu vou voltar para aquela situação Mas Mas já passou, né? Você já saiu disso E lembra que eu falei para você Você ainda vai dar seu testemunho Mas você não pode desistir Porque é tudo uma fase Tudo passa Logo você vai ver Só corre um momento difícil Você vai superar E você logo vai estar ajudando Muitas outras mulheres É, amiga Eu vou lutar para que isso aconteça De verdade Vai acontecer Até que não haja mais espaço Pois quando estou em tua presença O meu viver é transformado Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Mulheres que Curam Hoje estamos aqui com uma convidada muito especial Tereza de Lima Ela vive em um relacionamento extremamente abusivo Mas após três anos Ela foi curada E agora está pronta para dar seu testemunho Agora é com você, Tereza Boa tarde, obrigada Por me chamar É muito bom estar aqui Podendo compartilhar minha história Passei por muitos traumas Muitas coisas Que demoraram muito para passar Mas graças aos profissionais A minha família Amigos Eu consegui sair daquele quadro que eu estava E hoje eu me encontro muito melhor E agora? Como que está a sua vida? Hoje em dia Minha vida é outra Assim, completamente Uma que eu não dependo muito das pessoas Eu, obviamente, tive a ajuda de muitas pessoas A minha amiga, então, foi muito fundamental Ela me ajudou, né? Eu comecei a trabalhar com ela E hoje eu tenho uma rede de lojas, né? Que é minha Então isso foi, assim, ótimo Para alavancar minha vida Para mudar tudo Tive a ajuda da minha amiga Que me colocou na loja dela, né? Eu comecei a trabalhar lá nisso Eu abri a minha rede de lojas E hoje eu estou super bem Nossa! E você pensa em ter outro relacionamento? Olha, é um assunto complicado Não é que eu não pense Mas eu acho que hoje em dia eu estou muito bem E eu espero em Deus Se Deus, né? Se aparecer alguém de Deus, assim Que seja viado por Ele Que Ele coloque no meu coração Aí eu acho que sim Mas por enquanto eu estou tranquila, assim E me conta com mais detalhes Quais eram os sinais que Ele dava no namoro? Olha, os sinais eram muitos Mas acho que o pior era o ciúme doentio Que Ele apresentava desde o começo do namoro, sabe? Eu não podia olhar para o lado Porque ele jurava que eu estava olhando para alguém Num lugar, num restaurante Que a gente saía Então, assim Ele me beliscava Por isso, sabe? Eram várias coisas que eu queria Eram várias coisas que eu queria A CIDADE NO BRASIL